A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da área da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Nós vamos suspender por alguns minutos, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater a liberdade de expressão artística. Eu, como autora do requerimento que propôs essa audiência pública, aliás, eu e o deputado Rogério Corrêa, que não pôde estar presente, nós vamos conduzir os trabalhos e eu conduzo na condição de presidindo essa comissão. Nós vamos fazer a composição da mesa, chamando o João Batista Miguel, secretário de Estado, adjunto de Cultura, representando o secretário Ângelo Oswaldo de Araújo Santos. Convidar o Rômulo José Avelar Fonseca, presidente da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte, representando o secretário Juca Ferreira. Convidar a Brígida Moura Campbel Paz, artista plástica e professora da Escola de Belas Artes da UFMG. Convidar a Marta Cristina Pereira Neves, artista plástica e professora da PUC. Convidar Jonathan Melo Cardoso, arquiteto e regente de blocos de Carnaval de Belo Horizonte. Convido Guido Pádua, vice-presidente da Associação Curta Minas. Convido Michele Sá, atriz do coletivo de teatro As Bacurinhas. Bom, gente, boa tarde. Cumprimentar o ex-prefeito de Contagem, ex-deputado estadual Carlinhos. Seja bem-vindo à nossa audiência pública. Cumprimentar a todos e todas que estão aqui, nossos convidados, nossas convidadas. Um prazer enorme estar com vocês e, particularmente, discutindo um tema muito relevante, muito importante, que tem ocupado corações e mentes nesses últimos dias. Mas é com um olhar de cautela, porque não está ocorrendo apenas um debate. A gente vê muitas manifestações de intolerância. Parecem até que querem construir uma unanimidade, não só artística, mas política, pela força de um golpe, como o que recentemente nós tivemos no nosso país. E, aliás, o que acontece hoje no Brasil é também muito situado dentro de um contexto, porque manifestações artísticas, como as que a gente tem, exposições, elas já foram ameaçadas no passado, como em outros lugares do mundo. Mas, agora, a gente está vendo essas coisas acontecerem com mais frequência. E a gente pode dizer com tranquilidade que, sempre que a gente tem regimes autoritários que primam pelo conservadorismo, a primeira a ser ameaçada é a arte, as manifestações artísticas. Então, o que acontece hoje no Brasil, o que aconteceu em Porto Alegre, o que aconteceu em São Paulo, o que acontece aqui não está desvinculado de um contexto político onde predomina o autoritarismo e, a todo momento, a gente vê as nossas conquistas serem ameaçadas. Isso eles não querem discutir. A reforma da Previdência, os conservadores não querem discutir, a reforma trabalhista, eles não querem discutir, mas querem discutir os bons costumes, a moral, a arte. Parece até que para, talvez, desviar um pouco o foco das nossas atenções e o foco da atenção daqueles que estão morando nas nossas cidades. Eu acho que a gente tem que ter foco nas lutas políticas, na defesa dos direitos políticos sociais, mas também defender os direitos culturais. E nós, aqui na Assembleia, a gente discute a reforma da Previdência, a gente discute a reforma trabalhista, a gente denuncia o golpe político e denuncia os golpes sociais, mas também aqui na Assembleia a gente denuncia mais esse golpe que eles estão querendo dar, que é na liberdade artística. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas na nossa audiência. Só um instantinho. Eu só quero saber se a Manica está a saúde. Nós temos aqui a presença, de um cantor, de um artista, de dois artistas que vão cantar e tocar para a gente fazer na abertura dos nossos trabalhos e, certamente, vai inspirar o nosso debate político. Alexandre e Sales. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa por essa iniciativa. Eu e o meu colega, companheiro artista também, Emanuel de Oliveira César, em nome do Instituto do ISEM, Instituto 25 de Março, Sérgio Miranda, nós vamos apresentar uma homenagem que nós fizemos para o Pedro Moraleida, cuja exposição está no Palácio das Artes e que desencadeou um processo de censura e também a razão pela qual nós estamos aqui, pela liberdade de expressão. Então, nós vamos fazer. O passado vem depressa, Pedro Qual o martelo da noite sem promessa Para suprimir o elo E a noção transversa De livre, justo e belo Não passarão Não passarão Não passarão Não passarão Repita uma bobinha, por favor Não passarão Não passarão Não passarão Não passarão Não passarão Não passarão Pra que reprimir então O futuro, a semente, o sentir É melhor colher É melhor colher maduro A força de garantir O desejo E o desconjuro Não passarão Não passarão Não passarão Não passarão Vamos lá Não passarão Iniciativas como essa Não vou deixar passar Não passarão Não passarão Moraleida Foi visado Porém Mais de milhão Depois serão caçados Dia ao céu Até zelão Se os brutos irados Se os brutos irados voltarem Não passarão Não passarão Muito obrigado Muito bem Muito obrigada Eu quero, antes de dar a palavra Para a primeira pessoa que compõe Essa mesa, eu quero anunciar a presença De forma muito cariosa Do Luiz Bernardes E da Nilceia Pai Luiz Bernardes Pai e a Nilceia Mãe do artista Pedro Moraleida, que estão aqui com a gente Muito obrigada pela presença Iniciar a presença Dos representantes Da Áurea Carolina E também da Cida Falabella Rafael está aí com a gente Representando a Gabinetona Muito obrigada pela presença Também Suzane Duarte Vereadora de Santa Luzia Carlinho, já falei E Pedro Martins Coordenador do Ato Nacional Contra a Censura Nós vamos Convidar Para Fazer uso da palavra A Brígida Moura Campbell A primeira Uau, primeira Primeiro eu agradecer O convite Para estar aqui com vocês hoje Compartilhando Esse problema Que a gente está enfrentando Coletivamente É muito bom Ter esses momentos de encontro Entre a gente Para discutir esses temas Ao mesmo tempo que é uma pena Ter que gastar tempo Com isso Coisas que são Muito óbvias A princípio Que muitos de nós Já acreditavam Que já estava Algo resolvido Algo tranquilo E de repente A gente tem que Voltar Num debate Que parece até Ultrapassado Porque eu penso Que defender A liberdade de expressão Na arte É defender A liberdade Em geral E eu gosto muito De pensar No campo da arte Como um campo Reflexivo Um campo de debate Um campo Um campo de produção De conhecimento Que não tem nada a ver Com contemplação Com beleza Ou com o simples deleite Mas que no meu modo de percepção É muito mais ativo É muito mais ativo Expressar 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 nossas formas De percepção Do mundo Nossas formas De vivenciar Nossas formas De viver Novas Formas De olhar Para as mesmas coisas De alguma maneira O mercado Ele vem Modelando As formas Como a gente Ocupa E as formas Como Ocupa as cidades A forma como a gente vive E eu acredito Como brasileiros Como latino-americanos Então a arte Ela também é um lugar De expressão De culturas E é importante a gente pensar Em culturas Porque a arte Ela em si Por natureza É um lugar Da diversidade Um lugar Onde diversas formas De pensamento Podem se encontrar Para debater Como foi falado Aqui a princípio Acho que a gente Não pode perder De vista Que esses fatos Contra as exposições Que a gente tem visto No noticiário Atualmente Eles são parte De um projeto Muito maior De um golpe Muito maior Então eu nem sei Se de fato O ataque é pela arte Em si Me parece que o ataque É muito mais Por formas de percepção E lugares de debate Da diversidade Me parece que o ataque Às representações Das formas de sexualidade É muito mais Uma tentativa De controle Das formas de vida É muito mais Uma tentativa De normatização Uma tentativa De padronização De todo mundo Muito mais É muito mais Sobre poder E muito menos Sobre arte Inclusive Acho que Sei lá Se essas pessoas Frequentassem mais Esses espaços de arte Com certeza Teriam menos Ideias Menos Sei lá Quadradas Ou Que resume tudo Ou menos Engessadas Então Acho que a gente Tem que pensar Nesse processo Que a gente está vivendo Como um processo Que faz parte De um golpe mesmo E eu acho Que o que está em jogo São esses lugares De debate Os lugares De pensamento Os lugares De autonomia E por consequência Esses lugares De liberdade Que eu acredito Que o campo da arte Seja esse espaço Privilegiado Para a gente pensar isso A sexualidade Ela faz parte Da nossa vida É óbvio E, portanto Ela também precisa Ser debatida Seja em Qual campo for Então Não acho Que esse Essa Essa afronta Essa questão toda Qual é uma exposição Que trata da sexualidade Da religiosidade Não sei nem Se é a sexualidade Em si Sabe Eu acho Que é muito mais Uma forma De cercear A liberdade Mesmo Dos outros De ser o que Eles quiserem ser Então Enfim É um pouco É um pouco isso Que eu acredito Que eu acho Que a gente tem que Com muito amor Assim Muita persistência Manter a nossa resistência Mesmo E defender esse lugar Da arte Como um lugar De debate Um lugar De reflexão E um lugar De educação Que é onde Um lugar Muito privilegiado Que a gente pode Ter contato Com formas De percepção Da vida Ou formas De viver Que são diferentes Dessa que o mercado Quer colocar Ou dessas Da forma Como o pensamento Hegemônico Tenta modelar A nossa subjetividade Então Por isso Que a arte Nesse momento Ela é combatida Mas eu acredito Que não seja Nem a arte Em si Mas a autonomia Do pensamento A liberdade De pensar A liberdade Para se expressar Da maneira Como você acredita Da maneira Que você quer Na verdade A arte Ela deve ser Defendida Como uma conquista Mesmo Os lugares Culturais Em Belo Horizonte São conquistas Da população São lugares Em geral Público Onde a gente Pode ver As produções Culturais Tanto daqui Da cidade Como do Brasil E do exterior Isso é uma riqueza Muito grande Porque é um lugar Da diversidade E a diversidade Ela é importante Porque a vida Monótona A vida Todo mundo igualzinho É muito chata Então a gente Precisa de diversidade E eu acho Que a arte Como um lugar De um pensamento Diverso A criativo A autônomo Isso é muito importante Essa defesa É muito triste Que a gente Tenha que defender O óbvio Mas a gente Não pode perder De mente Esse golpe Que está muito maior Que na verdade Eu acredito Que esses grupos O que eles buscam Mesmo é Nos separar Enquanto sociedade Porque a gente Se divide Contra Favor Ficar brigando Entre a gente Com a família Com os amigos Próximos E etc Enquanto Eles vão caminhando Por outros lugares Buscando lugares Enfim Onde eles podem Exercer o poder deles De forma mais autoritária Mais absurda E em busca de Enfim Resolver os seus interesses próprios Então é muito bom Muito importante Pensar na cultura E na arte Mas é muito importante Também pensar Nesses outros processos Que correm paralelo Acho que é isso Obrigada Obrigada Brigida Eu vou Anunciar a presença Do nosso Colega Deputado estadual Leo Portela Muito obrigada Pela presença Tenho certeza Que vai dar Uma grande contribuição Para o nosso debate Quero também Justificar A ausência Do presidente Da comissão de cultura Que é o colega Deputado estadual João Bosco Que era para Estar aqui com a gente Mas infelizmente Não conseguiu Se desvencilhar De um compromisso Em Araxá E não pôde estar aqui Mas manda um abraço A todos e todas Vou convidar O Guigo Guigo Padua Vice-presidente Da associação Curta Minas Uma questão Que eu queria Indagar Se não for Você Guido Os outros Que tem um debate Da liberdade artística De garantir A liberdade Da criação E tem um outro debate Que é o acesso A tal da classificação Eu acho que era importante O cinema, por exemplo Ele utiliza A restrição Do acesso Com a questão Da idade Acho que era importante A gente avançar Em posicionamentos Aqui Nessa audiência pública Com a palavra Guigo Boa tarde Desde que o mundo É mundo Que você tem Grupos de pessoas Se arvorando No direito Ou se arrogando No direito De controlar A comunidade De controlar A sociedade Dizer O que ela pode Ou não pode Fazer O que ela deve Ou não deve E isso Tem muito mais A ver Com Controle E poder Com exercício De poder Do que propriamente Com Os valores Que estão sendo discutidos E Para Exercerem Para fazer Valer Esse Controle Eles vão se valer De vários instrumentos Intimidação Preconceito Intolerância Obscurantismo Medo E tudo isso Vai acarretar No ódio Que é o que a gente Está vendo por aí Abusa-se Do poder De convencimento Do carisma Para segregar Para atacar Para condenar Tudo que é diferente Tudo que é fora De um padrão Predeterminado Isso aí Nós temos Inúmeros exemplos Na humanidade Você pega Os cristãos Foram perseguidos Pelos romanos Porque eram cristãos Aí depois Os cristãos Séculos depois Já estão mais fortes Passam a perseguir Os judeus E os próprios cristãos Que não são Da mesma denominação E por aí vai Tem os judeus Que foram Judeus Homossexuais E ciganos Que foram perseguidos Pelos nazistas E o resto Todo mundo sabe Por que que as pessoas Se deixam conduzir Nesse sentido Por que que as pessoas Eu não estou querendo Usar a palavra Mas não estou achando outra Se deixam manipular Será que a gente É tão influenciável Assim Ou tão cruel Que basta puxar Uma cordinha Que desencapa Eu não sou sociólogo Eu não sou psicólogo Eu posso falar um monte De besteira aqui Mas eu tento observar As coisas Eu tento prestar atenção Nas coisas Eu acho que de modo geral As pessoas gostam De receber respostas prontas De receber indicações De por onde ir É muito mais cômodo É muito mais confortável Alguém vir e falar Faz assim Do que a gente Tem que escolher Do que a gente Tem que optar O tempo todo E eu não estou falando isso Eles lá E nós Não É todo mundo Desde coisas pequenas Até Onde é que nós vamos No bar que nós vamos Hoje à noite Ah vamos no bar Então vamos Que ótimo Não vou ter que escolher Não vou ter que parar Para pensar Até coisas muito mais sérias Como por exemplo Que se você não é Da mesma cor que a minha Você não presta Você não pratica As mesmas formas de sexo Do que eu Você não serve E daí a gente tem que Coibir essas pessoas Que são diferentes E as pessoas Muito inconscientemente Entram nessas Nessas Nessa Nessa maluquice Nessa condução E vem muito em nome De uma moral De um deus Eu não sei É quem Quem investiu Essas pessoas Como defensor Dessas verdades Como definidor Do certo e do errado Quem que Quem falar Não vou ser Que vai ser O paladino Da realidade Aqui agora As pessoas Servam As pessoas Ocupam Esse espaço Claro que Quem está fazendo isso Quem está fazendo isso No sentido De manipulando Lá em cima Não está preocupado Imediatamente Com o objeto Da manipulação Ele está preocupado Com o instrumento Da manipulação Ou seja A possibilidade De tocar As pessoas Quando toca um gado A gente chega No que traz A gente aqui hoje Para variar Quando tem Essas cruzadas Moralizadoras Conservadoras Obscurantistas A arte É o primeiro lugar Que vai ser atacado Que vai ser agredido E a gente está vivendo Um momento De um enorme Retrocesso político Social Então vem uma turma Muito mal intencionada Que vai usar Essa questão Como uma cortina De fumaça Isso é uma cortina De fumaça Vai desviar A intenção Sobre coisas Muito mais importantes Que estão acontecendo Quando você está brigando Porque a exposição Não pode Porque o filme Não pode Estão tomando Estão vendendo O seu país Estão tomando Conta da sua vida E está tudo bem Porque pelo menos Eu estou fazendo A minha parte Eu estou aqui Cuidando Para que a moral Seja preservada E isso a gente Vai ver dentro De casa Na escola Na rua Em qualquer lugar A gente está vendo Isso aí Eles vão Eles vão Usar essas coisas Para se reafirmar Como líderes E vão utilizar Uma visão Muito deturpada De que as artes Servem para embelezar O mundo Apenas Elas servem Para isso também Obviamente Mas só para embelezar Só para em levar Só para entreter Só para manter Um status quo Não É o contrário A arte Na sua verdadeira Acepção É uma forma De expressão De ver o mundo De quem está descontente De quem está inquieto De quem está Angustiado Com alguma coisa A arte é uma forma De você expressar A sua visão De mundo Não é uma forma De você simplesmente Repetir Replicar Uma visão De mundo E sim De você Dar a sua Leitura do mundo E isso é um perigo Pensar É um perigo Eu não estou falando Nenhuma novidade Eu não estou falando Nada que ninguém Tenha falado Nesse tempo todo Mas talvez Uma coisa Nova Nessa história Que também Já não é tão Novo Assim A discussão É que com esse Desenvolvimento Tecnológico Das comunicações A gente está muito mais Muito mais diretamente Interligado Nas chamadas Redes sociais Eletrônicas E essas redes sociais São o maior propagador E Criador De certezas E verdades Porque antigamente A gente falava Não É verdade Porque eu vi na GOM Agora não É verdade Porque eu li no Facebook Não interessa quem escreveu lá no Facebook Mas escreveu lá Ah não É verdade Acabou E daí Você vai manipulando Você vai puxando o outro O outro O outro E forma aquele bolo E muita gente Não quer Não quer se questionar Porque vê naquela 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 informação Naquela verdade ali Uma Uma Um espelho Das verdades Na qual ela já está sentada Há muito tempo Então para que eu vou me questionar Já está vindo aqui A verdade para mim E ela é cômoda para mim É É isso aí Vamos lá Né Ah E o que eu percebo É a conjuntura Né Essa exposição Do Pedro Moraleida Ah Essas obras Do Pedro Moraleida Há mais Mais de dez anos Só vi bem mais de dez anos Eu vi isso Na casa do Conde Não teve nenhuma repercussão Ninguém Ninguém foi lá bater bumbo Nem nada Porque não era o momento Não era a hora De 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 embate político Ideológico Forte Que está acontecendo agora Isso aqui só está acontecendo Porque tem alguém Que Com interesses De fazer isso acontecer Né Interesses eleitoreiros Interesses ideológicos Políticos Então ok Tem gente que acha Que o Que está lá na galeria É demoníaco O Filme do cinema Traz valores nocivos A peça de teatro Desrespeita As minhas crenças Ok E daí Quem te obrigou a ver Por que você foi lá ver Mas se você quiser Agora Não tira o meu direito De ver Não tira o meu direito De fruir O que eu quero Quem te dá o direito De decidir O que o outro Tem que fazer Cada um é dono de si Claro que eu estou sendo Tópico Eu estou sendo Poliano Etc Mas Deus ou a sociedade Não deram a procuração Para ninguém Para chegar E E Falar o que eu posso O que eu não posso fazer Né Então assim O problema é que tem Tem gente que passa A agredir Inclusive fisicamente O outro Pelo direito do outro Né Agora O que é mais obsceno É isso Ou eu ver Uma genitália exposta Lá Num quadro Num filme Né É mais obsceno Eu ver Uma 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 Travesti Fazendo o papel De Jesus Numa peça de teatro Ou Votarem Uma lei Que está sendo proposta Agora Que permite o trabalho escravo O que é mais obsceno Agora O que é que está Dando mais atenção Na mídia Obrigado Obrigada A gente tem um espetáculo Que se chama Calor na Bacurinha Inclusive Que recentemente A gente participou De uma ocupação cultural Que teve aqui na cidade BH Que é uma ocupação Que se chama Transarte Que trouxe várias Várias obras artísticas Várias obras artísticas Inclusive O Evangelho Segundo Jesus Cristo Que a Renata Que é uma travesti Faz A gente também Ocupamos o galpão Da Funarte Durante um final de semana Inteiro De quinta a domingo Trazendo a enunciação Do corpo feminino Da voz feminina Do corpo Da voz Do pensamento E do direito De ir e vir Sem ninguém Meter o B dele No nosso direito É um direito Tanto manifestar artisticamente E como também Falar sobre as questões Que dizem respeito A gente Como um ser social Que tem sofrido muito Nessa atualidade Principalmente Por ser mulher Por ser mulher preta E as mulheres trans E toda a diversidade sexual Que está sendo caçada Porque para mim É uma caça às bruxas Que estão propondo Por todos os lados Eu queria começar Aqui essa fala Trazendo um texto De uma amiga Uma poeta É poeta mesmo Não é ignorância Ela gosta que se chama Que a gente Chame a ela Reporte a ela Como poeta Que é a Nívia Sabino É uma mulher negra Faz parte da poesia Marginal dessa cidade Eu vou começar Eu vou começar Minha fala Falando esse poema Digo Que a revolução Será Debochada Segue comigo Será rimada Poetizada Te apresento em versos A maior luta armada Mulher Preta Dominando a fala E a palavra Por essa eu sei Que você não esperava Fez de mim escrava Filha da empregada Que procurava vaga Numa escola fraca Que não era paga Ei macho alfa Sofre não Sofre não Nenhuma mulher mais Independente da cor Ficará calada Enquanto houver Outras violentadas Violeta é a cor Que marca a luta De resistência Ao roxo Que você deixou Preta na go Preta na go Vamos dizer Do tanto Que Dandara lutou Ou você acha mesmo Que só os Barbado Resistiu Ao escracho Eu sangro Faça-me o favor Não passará Não passará Enquanto eu Não passar Passar gritando Denunciando Poetizando O mundo tosco Que nós criamos Lá na minha quebrada A gente rima Favelada Com empoderada O Brasil É o país Que mais mata Mulher preta Trans E viada Em cima dessa Última frase Desse poema E de todas As manifestações Que a gente tem Vivido Ultimamente Eu tenho Feito uma reflexão Principalmente Em cima Desse tema Que vocês Me convidaram Para falar Que essa caça As bruxas Que a gente está vivendo Não é uma caça As bruxas A qualquer artista Que expõe Qualquer trabalho Num museu Ou num lugar Qualquer Mas é principalmente Direcionado A pessoas Que têm Ocupado Que são pessoas Que antes A sociedade Colocou Essas pessoas À margem E agora Essas pessoas Estão ocupando O espaço delas Que é de direito Que é ocupar O lugar De fazer uma peça teatral De fazer uma exposição teatral De estar aqui Num lugar como esse E aí É impressionante Essas coisas Que a gente tem enfrentado Porque é um momento Que a gente vê Nós Ver todas essas pessoas Essas minorias Ocupando todos Esses lugares E aí Sendo caçadas E isso deveria ser Essa ocupação Desses corpos Diversos Dentro da arte Deveria ser Um motivo De celebração Ter uma trans Fazendo uma peça De teatro Com um potencial Artístico maravilhoso Uma atriz Incrível Com uma potência Estética Política Com uma competência Profissional Inquestionável E aí As pessoas De uma forma Preconceitosa Não todas as pessoas Mas assim As pessoas Senso comum De uma forma Preconceitosa Sem ao menos ver Essa obra de arte Ter um comportamento De censura De repressão A gente está Mais uma vez Replicando O que Há muitos anos O Brasil tem feito E o mundo inteiro Também tem feito Não é só o Brasil É um reflexo E aí Fazendo uma reflexão Dessa Direcionada A nós Artistas Essa censura Que a gente está vivendo Essa caça Que a gente está vivendo Porque isso não atinge Não só Nós Artistas Mas também Atinge o público Que é o público A partir do momento Que uma 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 opressão Como essa Vem a público E aí Chega de uma maneira Distorcida Aos ouvidos Da população A população Já tem uma recepção Daquela obra artística De uma maneira De uma maneira Com 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 tabus Não recebe De uma maneira Uma escolha Qualquer Como qualquer Obra Qualquer outra Obra de arte Eu tenho feito Uma reflexão Muito também Em cima Porque eu também Sou educadora E eu trabalho Muito esses temas Da diversidade Do recorte racial Com os meus Alunos E é impressionante Como Como a informação Chega distorcida A população E como Os meninos E as meninas Já estão armados Por uma série De preconceitos E aí Quando a gente Oprime E a gente Censura Uma obra de arte Como essa A gente também Está censurando E está oprimindo Um povo inteiro Uma liberdade Inteira De escolha De ver E acessar Uma obra de arte Que trata Desses temas Da diversidade Das questões Raciais Então é uma Perversidade Que a gente vive Atualmente E aí cria-se Um imaginário Coletivo Em torno Da gente Que é uma crueldade Que não nos Dá escolha Que aí é isso Que o Guido Falou Vai para a grande Mídia Para as redes Sociais Chega até De uma forma Distorcida Também nas outras Instituições Como as igrejas Eu lembro muito bem Na época Da nossa Ex-presidenta Na época Do impeachment Da Dilma Que eu conversava Muito com meus alunos Sobre isso Sobre a questão Política Que a gente Estava vivendo E aí chegavam Umas histórias Que eu não acreditava Na cabeça dos meninos Eram umas histórias Surreais De que a Dilma Estava botando O chip Do demônio Nas pessoas Tipo assim É uma coisa Gente Que é absurda Parece que a gente Vive num Sei lá Uma grande história De um realismo Fantástico Uma coisa Absurda Então Estão nos tirando Até o direito De proporcionar O tema De colocar o tema E discutir E o acesso Das pessoas Principalmente As pessoas Que ainda Estão acostumadas Com os meios De informação Que são os tradicionais Que é a televisão Então A minha Grande provocação Aqui É trazer Falar Dessa falta De liberdade De expressão Principalmente Direcionada A artistas Que trazem Esses temas Que na sociedade Tem grandes tabus E grandes preconceitos De serem discutidos Que é a questão Da diversidade sexual A questão Da racial E é isso É mais aqui Eu estou compartilhando Com vocês Mais uma Angústia Que a gente Está vivendo E que a gente Ao mesmo tempo Com essa angústia A gente vai continuar Fazendo Porque Resistir Para a gente Nunca foi novidade Ser mulher Ser preta Nessa sociedade Ser artista Sempre foi Infelizmente Sempre foi Palavra De resistência E de luta Eu queria um dia Que a gente Não precisasse Do tempo todo Eu estar Discutindo com o cara O lugar de voz Ou então Discutindo um tema Desse aqui É um retrocesso Que a gente Está vivendo E aí É mais uma Reflexão Que eu faço Sobre essa Que é uma liberdade Que é uma falta De liberdade Que a gente Está vivendo Com os artistas Da diversidade E das minorias A gente está Sendo caçado Mesmo Obrigada Michele Vou convidar O Jonathan Que é arquiteto E regente Dos blocos De carnaval O que vai acontecer Com o carnaval Socorro Socorro Não me deixa Mais nervoso Prepara aí Prefeitura Meu filho Boa tarde Gente Preocupante Primeiro de tudo Quero dizer Que eu sou fã Da brígida Do lado da brígida Numa mesa Estou meio emocionado Então gente O carnaval de rua De Belo Horizonte Não sei se todo mundo Está a par disso Apesar do boom Do carnaval E a gente tem visto Como que a festa Tem avançado E algumas fronteiras E como que se fala Muito em carnaval de rua Mas é Uma lembrança Que eu gosto de trazer Sempre que eu venho Falar em qualquer coisa Sobre isso É que o carnaval de rua De Belo Horizonte É um carnaval Que nasceu Da resistência política Como a festa A ocupação do espaço público A gente entende Que o espaço Para ser ocupado É uma reivindicação Política mesmo E aí Apesar dos 500 blocos Que existem hoje A gente tem Pautado a política Sim E a discussão política Sobretudo Pelo menos No contexto dos blocos Onde eu participo Sobretudo Sobre as pessoas Marginalizadas Que eu não digo Nem que são minorias São marginalizadas E como que o carnaval Como festa Tem a preocupação De pautar A preocupação social E aí Então a gente surge De um carnaval E tem um Rafa ali Que é Uma referência De Rafa me ajuda aí Qualquer coisa Como que o carnaval Surge com esse embate Político No movimento Surge não Ele ressurge Em Belo Horizonte E aí Quando a gente vê Como artista Também que me considero Como regente Arquiteto E eu sou músico também Quando a gente percebe Esses ataques A arte A gente também Se reconhece No lugar de carnavalescos E pessoas que fazem Música no carnaval Principalmente porque A gente defende Coisas que estão Sendo atacadas Por exemplo Existe um coletivo Em Belo Horizonte Que é de blocos LGBTQIA Que é o Fecha Santa São blocos LGBTQIA E esses blocos Trazem para a rua Uma reivindicação Sobre respeito Diversidade Luta Contra A violência Essas pessoas Que é uma coisa Que eu vou compartilhar Do que a Brígida falou A gente discute isso Em 2017 É tão doloroso A gente Discutir Que não bate no colega Porque ele é gay Não mata a travesti Não mata o trans Não mata a trans É complicado E é doloroso Para mim Perceber isso Então Eu entendo também Que esse tipo de ataque Às artes É um ataque Que é um retrocesso Político mesmo A gente parece Que retrocedeu 50 anos E aí Eu também reconheço Essas pessoas Que é o mesmo público Que ataca Uma exposição Por conta de nudez E Ainda por cima Aponta As pessoas Que vão Às exposição Como pedófilas Como umas coisas Que são inclusive Umas acusações Muito sérias Eu fui chamado Disseram que eu corroboro Com pedofilia Porque eu tentei Percebiam Percebiam Não se trata Outro ataque O ódio De as pessoas Um ataque Dizendo que era Antes de Antes de passar a palavra Que existe Uma 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 cultura Sendo disseminada De intolerância À liberdade religiosa À liberdade artística Mas também Impondo Um padrão De como deve funcionar Também A questão da religião Então vamos Inibir Vamos controlar Por exemplo Os terreiros De Umbanda E é o caso de Santa Luzia Que a gente Inclusive Está na luta Para tentar reverter Essa decisão Do Ministério Público Convidar então A Marta Que é professora Da PUC Para falar Para a gente Boa tarde Mas estou falando aqui Acima de tudo Como artista plástica Não estou representando Nenhuma instituição Ok Bom Eu preparei um texto Para facilitar um pouco Para não ficar Vai para cá Vai para lá Meio perdida E também porque eu queria fazer Algumas pequenas citações E me sinto muito feliz De ter sido antecedida Por várias pessoas Que se lembraram De que os ataques Que têm acontecido A um certo universo artístico Eles dizem De mais coisa Eles dizem de Se estão tentando Transformar A arte Em algo invisível É porque Para além disso E antes disso Existem outras populações Que padecem Que padecem De enorme Violenta E amarga Invisibilidade E eu acho que É por isso Que Eu quero arrematar O meu texto Que eu vou arrematar O meu texto Mencionando Certas Uma certa peça E uma certa questão Que já foi citada Aqui anteriormente Vou tentar depois A gente depois Tenta resgatar Aquela coisa Da classificação Da faixa etária Embora eu ache Que Na maneira como As coisas andam Você fecha A faixa etária Recomendável Não serve Tem que ser proibido Se proibido Não servir Para 18 Vai ter que Vai fechar É proibida A exposição Se não servir Fechar a exposição Mata os artistas Porque a coisa Lógica parece Que está andando Nesse sentido Mas vamos lá Manifesto hoje Aqui Meu repúdio A recente Onda de censura E horror à arte Que tem virado Uma espécie De moda Brasil afora Curioso Que grupos Que antes Não tinham o mínimo Interesse Por atividades Artísticas A elas se voltem Atualmente Infelizmente No entanto Não para conhecê-las Pensá-las Avaliá-las E criticá-las Com cuidado E dedicação A seus discursos E possibilidades De significação Mas para puni-las E cobrí-las Com um véu Automático De rejeição E mais Não vou dizer Que a arte Tenha sido Desde sempre Um elemento Absolutamente Superior A tudo mais Na vida Descontaminado De interesses E preconceitos A arte É uma parte Da existência Humana E tem Dessa última Palavra Todos os aspectos Tortos Também Na história Na história da arte No ocidente Temos um lastro De registros De corpos De mulheres Nuas Desfilando Como ninfas E deusas Gregas Exibidas como Objetos Tão agradáveis Quanto as Travessas de prata E a louça Bonita Que povoam As pinturas De naturezas Mortas São corpos Tratados E vistos Como meros Objetos De posse De um olhar Essencialmente Masculino E dono Do mundo A arte Serviu Historicamente Como propaganda De grandes impérios De máquinas Colonialistas De poderes Religiosos Em disputa Foi E é ainda Usada Como símbolo De status Social elevado Encarada Como produto De luxo De uma casta Que se vê Como o melhor Dos mundos Temos na arte Brasileira Um quadro Que funciona Como um documento Importante De nossa cultura Pintado No século XIX Por Modesto Brox Chamado A redenção De Kahn Nele Uma família Aparece Mostrando Seu processo De clareamento Da raça A avó negra Contrasta Com o neto De pele branca Redimido Portanto As custas Da mestiçagem Numa orientação Típica Do racismo À brasileira Como diria Roberto da Mata Não A arte Não é ingênua Quanto aos usos Que delas se fizeram E ainda se fazem Mas é exatamente Esse o ponto Que me chama atenção Aqui Muito provavelmente Nenhum dos detratores Das recentes exposições Questionaria o teor racista Da mensagem Da pintura A que me referi agora Talvez porque já tenham Como naturalizada A ideia do tal Clareamento racial Ou talvez Porque esse assunto Não lhes interesse Politicamente No momento Não lhes De palanque Creio Por outro lado Que a arte É em sua essência Um instrumento De outras construções De vida Embora tenha sido Constantemente Colonizada Como a vida Por tantos Poderes podres Mas a potência Que a arte tem De propor outras formas De pensar E fabricar o mundo É o que faz Dessa atividade humana Algo imprescindível Mesmo manipulada Como uma ninfa Peladinha Num quadro clássico Ela continuará E encontrará Formas De resistir A essa manipulação De criticá-la De rir dela De denunciá-la De atravessá-la Com outras possibilidades Esse, a meu ver É o fundamento Da palavra arte Transpassar Atravessar Cortar Torcendo E reconfigurando Encontros Como numa mesa De café Posta no meio Da rua Não há maneira De assistencialismo Para indigentes Mas transfigurada Em lugar de encontro E bate-papo Regado a muita comida Xícaras coloridas Bolos Cruzamento De histórias Diversas Negras Artistas LGBTs Crianças Velhos A exemplo Do que é o grande Happening Que Tereza Portes Faz Belo Horizonte Afora Ou uma faixa De rua Onde se lê Perca tempo Do grupo Poro De intervenções Urbanas Atravessando Obtusamente Nossos relógios A arte Como deve ser Como resiste Em ser Não manipulada Ou servente Dos poderes Instituídos É praia Da estação É o Arley Desali Randolph Lamonier E Afonso Showa Mostrando o bairro Nacional em Contagem Com o craque Sim Com a falta Do que fazer Da juventude Que nos atravessa A goela Gritando Com uma urgência De tigre Sua vontade De vida Mas que não tem Para onde ir Esses são Os jovens Pretos E pobres Crianças Também De que ninguém Se lembra Ao defender Ardorosamente A infância Diante das imagens Produzidas por esses Artistas do bairro Nacional Acusados De ferirem Os olhos Inocentes Essa arte Nunca Nunca fala Claramente Não é óbvia Ela rasga A obviedade Com ironia Jogos De corpos De imagens E palavras Ela atravessa E agora Destaco o prefixo Aqui o termo Atravessar Me leva Trans A arte Na real Não cooptada Não enfeitada É trans Falo isso Com a suavidade De quem tem certeza Da força De um belíssimo Trabalho Trans Durante Duramente Ameaçado Em vários lugares E aqui também Ameaçado Em Belo Horizonte Pela mesma onda Que se volta Raivosamente Contra as exposições No Palácio das Artes Do projeto Arte Minas Envolvendo Pedro Moraleida Alvo maior Sem dúvida Alguma Dos ataques O Arley Desali Randolph Lamonier E eu Ocupando Quatro salas Da instituição Mas o trabalho Trans Que vem sofrendo Duras ameaças Em nosso país Feitas até mesmo A integridade física Das pessoas envolvidas Mas que não tem sido Tão lembrado Nas recentes discussões Sobre o tema Do ódio A arte E de sua censura Mas felizmente Aqui hoje Foi bem lembrado É a peça O Evangelho Segundo Jesus Rainha Do céu De Joe Clifford Encenada recentemente Em BH Na Funarte Por Renata Carvalho Foi necessário Garantir judicialmente Sua exibição Entre nós E várias pessoas Se mantiveram Em vigília Contrárias A encenação Da peça Em todos os dias Em que ela Aconteceu Na Funarte Como se fosse Uma ameaça A alguém Joe Clifford Escreveu A Rainha do céu Pensando Em uma Jesus Que vem ao mundo Como mulher transgênero Assim como Joe e Renata Ou seja Um Jesus Que no corpo De uma pessoa Oprimida Fala aos oprimidos Oferecendo-lhes Aí sim A verdadeira redenção Cometem um enorme erro Aqueles que pensam Que essa peça Pretende destruir famílias Confundir crianças Trocar os gêneros Das pessoas Pensar assim É que significa De fato Confundir pais e filhos Quando se pensam As políticas públicas Contra toda forma De opressão E discriminação Pensar Que a arte libertária E o estímulo Ao pensamento crítico Destroem famílias É desconsiderar Mesmo Convenções internacionais De que nosso país É signatário Indo na contramão Da reflexão Do amor E do respeito A nossos corpos Da defesa Da vida E das crianças Não se impõe Um gênero A pessoa alguma Não se impõe Um partido Pela educação Com diálogo E pela arte Transgressora De toda e qualquer Arbitrariedade O que se propõe De imediato No caso específico De Jesus Rainha do céu É a defesa É a defesa Da vida Apenas E tão Lindamente Esclareço isso Com algumas passagens Do belo texto De Joe Clifford Peço desculpas Se algumas partes Foram livremente Traduzidas por mim Já que eu não tenho A versão oficial Para o português Feita por Natália Malo Num dos momentos Mais fortes Da peça Jesus declara Eu nunca disse Cuidado com os homossexuais Transsexuais E gays Por levarmos vidas Antinaturais Ou por sermos depravadas Em nossos desejos Eu nunca disse isso Eu disse Cuidado com os autoindulgentes E os hipócritas Cuidado com aqueles Que se imaginam Virtuosos E proferem julgamento Aqueles que condenam os outros E se consideram bons Seus lábios São cheios de bondade Mas seus corações Estão plenos de ódio E mais Eles vão tentar Apagar a sua luz Eles vão te odiar Por ter permitido Que brilhe Eles vão cuspir Na sua cara E gritar Bicha Nojento Traveco Ou talvez gritem Olhem É um viadinho Ou te chamem De pervertida Ou de esgoto Podem fazer ainda pior Podem te bater Te torturar Te matar E jogar seu corpo No lixo Porque essas coisas Acontecem Mas eu te digo Abençoadas Sejas Se as pessoas Se as pessoas Abusam de você Ou te perseguem Pois isso significa Que você está Trazendo a mudança E abençoados Sejam aqueles Que te perseguem Também Pois o ódio É o único talento Que tem E não vale nada E vão perder O pouco que tem Pois apesar Do que eles Possam dizer Ou fazer A mudança Está chegando E um dia O mundo Será livre Abençoado Seja o homem De negócios No escritório Pois vai perder Tudo o que tem Abençoados Sejam os tímidos E retraídos Pois não terão Mais vergonha Abençoados Os frígidos E impotentes Pois terão Todo o sexo Para sempre e sempre Abençoada Prostituta Pois ela será Honrada Abençoada Seja a pobre Pois ela será rica Abençoada Seja a solitária E tímida Pois ela terá Todo mundo O que quiser Abençoado O menino No armário Com o vestido De noiva Pois vai sair Abençoados Os pais Que não cuidam Dos filhos Porque eles nunca Foram cuidados Mas serão amados Abençoados Sejam Os inadequados Que estão No governo Pois eles perderão Todo o poder É dessa arte Que estamos falando Não da que se rende Ao estabelecido Ao ressentido Ao corroído Ao medo Mas a que resiste A arte Que é transgressora Da violência Da morte Brilhante e vigorosa Para que todos As crianças Inclusive Que claro Não são obrigadas A frequentar exposições Parece-me que Essa necessidade De colocar Tarjas Aqui Proibições Ali Diz respeito A uma ideia De obrigação Quem está Obrigando as crianças A irem às exposições Mas não devem Ser impedidas Por outro lado De celebrar Também A experiência Artística Porque Existe uma ideia De talvez impedir As crianças Do acesso A arte É por aí Que crianças E que mundo Teremos Então Essa arte Transgressora Ela contribui Para que essas crianças Tenham uma vida digna Transformada Em plenitude Fecho esse texto Ainda Com Jesus Rainha do céu Para quem O brilho Do que criamos Como artistas Jamais deve ser abalado E que criamos Como artistas Que somos todos nós Porque todos nós Criamos nas nossas vidas Nas nossas diversas profissões Quando você tem Uma luz Por acaso A esconde Dentro do armário Não Traga para fora Onde ela possa Brilhar Para todo mundo ver Apesar de toda A escuridão Que possamos sentir Dentro de nós A luz Dentro de nós E é o nosso trabalho Deixá-la brilhar Obrigada Obrigada Convidar O Rômulo Representando O Juca Ferreira Secretário De Cultura De BH O Rômulo É presidente Da Fundação Municipal De Cultura Boa tarde A todos e todas Eu vou trazer um olhar Um pouco diferente Que é a partir da minha Vivência pessoal Para essa conversa Eu trabalho Como gestor cultural Produtor cultural Há exatos 32 anos Foi quando eu entendi Que o meu caminho Era esse Antes disso Eu tive uma passagem Relativamente longa Pela música Então eu Eu sou músico De origem Eu venho da música E eu queria começar Relatando A minha experiência Ainda adolescente Com música Eu sou de um tempo Em que Você criava A sua obra de arte E tinha que submeter A censura E eu Aos 14 anos Eu tive duas músicas Censuradas Duas músicas Que eu não podia tocar Em público Então Aos 14 anos Eu passei por esse espanto E não entendi nada Então E eu Logo em seguida Eu comecei a trabalhar Como técnico de teatro E Eu pude Participar De alguns ensaios Para censura Então eu peguei A rabeira Dessa história Então Era um ensaio Você produzia O seu espetáculo Fazia todo o investimento Que era necessário Para colocar aquilo de pé Então fazia todo Um imenso investimento Então as pessoas Que são artistas Que são produtores Gestores culturais Sabem muito bem Do que eu estou falando De como é Ardo Esse trabalho Então Você produzia Seu espetáculo E dois ou três dias Antes da sua estreia Sentava na sua frente Uma plateia vazia Uma pessoa Às vezes duas Para dizer se você ia estrear Ou não Então isso assim Era uma Isso lamentável Eu vi Isso é uma coisa Que eu testemunhei Testemunhei E eu acho que a gente Avançou muito Ao longo do tempo Nesse sentido Então Eu acho que nós Avançamos No momento em que a gente Partiu para a autorregulamentação Eu acho que isso foi Isso foi um avanço Então Realmente Não dá para Aceitar Que alguém Venha dizer Algum iluminado Venha dizer O que pode E o que não pode Então Eu concordo Com o Guigo Quando ele disse Espera aí Você vai me dizer O que eu vou Assistir ou não O que eu vou criar Ou não Então Realmente É preciso Que isso seja Tratado De uma outra maneira E eu acho que o caminho A gente já descobriu Que é o caminho Da autorregulamentação Da classificação indicativa Mas aí Você tem Uma conversa Direta Entre o artista E quem Vai ter acesso A sua obra Então A gente não precisa De intermediários Que venham nos dizer Quem O que pode ser visto Ou não Ou seja A gente não precisa De censura E Esse temor é imenso De que a gente Perca esse avanço Eu percebo Que na área De artes visuais Particularmente Essa classificação Indicativa Ela nunca foi Muito colocada Em xeque Na verdade As pessoas Dessa área aqui É uma área Que a classificação Sempre se debruçou mais Sobre o audiovisual Sobre Sobre Os espetáculos Sejam de teatro Dança Música Mas O caminho Que se encontrou E eu Não sei Hoje eu não consigo Pensar num caminho Melhor do que esse Da autorregulamentação Então Cria-se critérios E Os próprios realizadores Dizem Para quem é destinado Aquele trabalho E elas se entendem Com o seu público Vem sendo assim Há muito tempo E eu acho Que foi um avanço Muito grande Que a gente teve Que a gente Não pode ter esse retrocesso Então eu acho Que essa Essa conversa Ela precisa ser Eu vou usar a sua palavra Marília Ela tem que ser levada Com cautela Eu acho que qualquer Precipitação Nessa Nessa regulamentação Disso Pode ser muito ruim E ela tem Esse trabalho Essa discussão Tem que acontecer De uma maneira Realmente democrática Que envolva Todas as partes envolvidas Sociedade civil Poder público Que Que você tenha Uma construção Verdadeira E aí eu vou Estou falando aqui Novamente Na posição de quem Sempre produziu Sempre teve nos bastidores É importante Que As pessoas Que produzem Os artistas Os produtores Os gestores Participem ativamente Disso Então eu temo Que essa discussão Ela ocorra Se vier Se ela se precipitar Na discussão Dessa legislação Que ela ocorra Sem a participação Da classe cultural A classe cultural Anda muito desmobilizada Eu acho que Infelizmente Isso é um fato Muito perplexa Com tudo Que está acontecendo Mas Ela precisa vir Participar Dessa construção Outras leis E a gente tem Algumas Tem vários exemplos De leis Que foram De legislações Que foram criadas Sem a nossa participação Sem a nossa Olha Para legislar Sobre a questão cultural Então muito E a gente viu Muita coisa O próprio histórico O próprio histórico A título de exemplo O próprio histórico Das leis Da meia entrada Aquilo tudo Foi feito A revelia Da classe cultural E foi muito difícil Depois Pegar esse bonde Então eu acho Que falta A classe cultural Vir participar Dessa discussão Ela precisa participar Para que a gente Tenha realmente Uma legislação Mais Correta E que nos traga Mais tranquilidade Eu acho Que eu vou ficar Por aqui Nesse depoimento Entendo Que nós temos Que apontar Na direção Da autorregulamentação Nós não podemos Abrir mão disso Porque isso foi Uma grande conquista Ok Por enquanto É só Eu queria te fazer Uma pergunta Quebrar um pouquinho O protocolo Porque Essa questão Da autorregulamentação Ela eu compreendo E vejo Que é possível Ser conversada Negociada Discutida Nos espaços Fechados Mas e o espaço público Numa praça Onde você Não pode Vamos dizer assim Colocar restrições Para que a arte Possa ser vista Ou ouvida É mais uma provocação Você tem uma opinião Sobre isso Mas antes que você responda Nós vamos abrir Seis intervenções Para o plenário E eu peço A consultoria Então que faça Não, não Vai falar Vai falar Peço a consultoria Que recolha As inscrições Você quer responder? Realmente você me coloca Uma reflexão Necessária Então Espaço público Olha Eu não vou te dizer Eu não tenho nada pronto Aqui Com relação a isso Mas eu Acho que a gente Tem que ter muito cuidado Para que essa Regulação Não venha Não venha Na forma de censura Esse é o perigo Não é fácil Eu acho que não é fácil Estabelecer esse tipo De regulação Não Mas eu acredito Aí é uma crédito É uma crença pessoal Eu acredito Nessa Nessa coisa Dessa relação Que o artista E o produtor Estabelecem com o público Acredito nisso Então A minha aposta Mesmo em espaço público Continuaria sendo assim É bom senso É o artista O artista Que conhece seu público A gente Eu só Acho que não Não devemos Retroceder Para a criação De um De um organismo Que vai ser O grande Definidor Do que pode Ou não Ir para a rua Esse é um caminho Muito perigoso Acho que A gente tem Que avançar Na autorregulamentação Mesmo No espaço público É uma reflexão Aqui De momento Mas temos Que conversar Sobre isso também Obrigada Romo Vamos então Agora ouvir Representando A Secretaria De Estado O João Batista Miguel Representando O secretário Ângelo Oswaldo De Araújo Santos Boa tarde Deputada Marília Deputado Presente também Aqui no nosso Debate A classe artística Bastante representada Aqui Eu venho trazer Um abraço E a comunhão Da Secretaria De Estado Da Cultura No momento Em que nós Passamos Por esse processo De discussão A nível nacional Não só Municipal Não só Estadual Trazer A nossa Plena comunhão Com a classe artística O nosso Reconhecimento A necessidade De cada vez mais Defender a liberdade De expressão E com essas falas Iniciais Eu gostaria De fazer uma Colocação De que muitas Das provocações Que são realizadas Às vezes Como já até dito Aqui Nas redes sociais E Facebook E todas as outras Redes Elas às vezes Partem De uma Premissa De quem não a viu De quem não a visitou Não visitou Aquela expressão Não visitou Aquela exposição E nesse sentido Eu vou parafrasear A Hannah Arendt Que diz o seguinte Não há nada mais Cômico Do que se discutir Um livro Que nunca foi lido E muitas vezes O que está Nas redes sociais E a gente Valoriza As redes sociais Porque é um Ambiente Importante De comunicação Mas muitas vezes O que ocorre Nas redes sociais É um comentário De quem não leu O livro De quem não viu A peça De quem não foi A exposição E isso torna O debate Um pouco Injusto Porque Traz características Às vezes Para A exposição E propriamente dita Que nós estamos Trabalhando aqui Lá no Palácio das Artes Ou tantas outras De temáticas Que não foram Sequer debatidas Porque Para formar Na opinião pública Em determinados momentos Uma adesão Ao não A não realização Dessas exposições Veja bem Nós temos No Palácio das Artes A exposição Do Pedro E o que ocorre Muitas vezes É que as pessoas Vêm perguntar Como que pode O Estado Apoiar Uma exposição Que trata De pedofilia Eu falei assim Mas cadê a pedofilia? Cadê a pedofilia? Não existe pedofilia E esse discurso Ele pega Na sociedade O discurso Que está sendo feito Em muitos casos De trazer Aspectos Que não correspondem À realidade Das exposições Ele pega Na sociedade As pessoas Compram facilmente Esse discurso Por quê? Porque são discursos Que qualquer um De nós aqui Compra Porque quem aqui É a favor da pedofilia? Ninguém Só que na exposição Não se trata Nenhum aspecto Da pedofilia Por outro lado Nós temos Outras vertentes Outras manifestações Que destoam um pouco Do foco inicial Das exposições Que nós estamos Percebendo aí Não só aqui de Belo Horizonte Do Palácio das Artes Mas as outras no país Então Para a gente Parafrase A Hannah Arendt Dizendo Nada mais cômico Do que se discutir Um livro Que nunca foi escrito Nada mais cômico Que discutir Uma exposição Que nunca foi visitada Por aquelas pessoas Isso é preocupante Isso é preocupante Por outro lado E a gente percebe Essa onda De desconstrução Das expressões artísticas A tentativa Da desconstrução Das expressões artísticas E toma isso Com uma certa Preocupação Muito grande Porque A exemplo Do que ocorreu Nesses casos Que tomaram Positivamente Um lugar na mídia A gente Presencia dia a dia E todos nós sabemos A mesma Violência Contra os terreiros Quanto os terreiros Que são expressões Culturais Vivas No nosso estado E que são Destruídos Da mesma lógica Nós temos Os artistas De rua Que embelezam A cidade E que são Procurados Caçados Às vezes Até pelo poder público Às vezes Até pelo poder público E às vezes Isso passa Despercebido Passa no silêncio Então Essa provocação Que nós estamos Vivenciando Esse debate Que a gente Está vivenciando Ele é muito importante Porque Porque ele é a ponta Do iceberg A ponta Do iceberg A gente tem Eu não gosto Desses chavões Mas a gente tem Pessoas da periferia Produzindo a cultura Hip hop Sendo perseguidas Diariamente Levando cacetes Nas costas A gente tem Esses terreiros Que a gente Acabou de citar agora Sendo depredados A cada dia A gente tem expressões Da cultura popular Sendo expulsas Das ruas Isso acontece E o que nos preocupa Tanto É que essa repercussão Chega De forma Bastante consolidada Também no interior Do estado A gente roda Pelo interior Do estado A gente percebe A onda de conservadorismo Que está também No interior do estado Eu estive Há poucos dias Numa cidade E eu parei Para contemplar Uma frase Que me chamou Bastante atenção A frase dizia assim Proibido Cenas amorosas Nesse lugar Eu fiquei Que coisa interessante Proibidas Cenas amorosas Nós estamos lutando Para construir Uma Uma Nova concepção E era um espaço De expressão Cultural Isso me chamou Bastante atenção E Eu falei Olha Acho que seria Permitida As cenas amorosas Nesse lugar Caberia mais Com o local A gente sabe Muito bem Que todas as expressões De amor De construção De liberdade Elas são Muito importantes Para Minas Gerais Minas Gerais Ela tem esse compromisso Com a liberdade Nós tivemos Desde a Inconfidência Passando pelo Manifesto dos Mineiros De 1823 Pela revolução Liberal No Manifesto No Manifesto dos Mineiros Da década de 40 Nos Manifestos Dos Jornalistas E Artistas Na década de 60 Dos Manifestos Tantos outros Pela Liberdade Minas é Arauta da Liberdade É esse nosso compromisso Enquanto Secretaria Deputada Deputado De garantir A liberdade Da expressão Artística Nós não podemos Permitir Nenhum tipo De retrocesso E nenhum tipo De ameaça Aos nossos Artistas Mineiros Minas Gerais Se pauta por isso E é pela liberdade Que nós vamos Construir esse debate Inclusive realizando Em novembro Em parceria Com a Sociedade Cultural O encontro Em defesa Encontro nacional Em defesa Da liberdade De expressão Aí Se às vezes Pergunta E quanto a Deus Nessa história Que às vezes Sempre aparece Hora ou outra E eu Tenho a minha crença Sou cristão Eu digo Quanto a Deus Só posso acreditar Que ele É Uma única coisa Amor E amor É o que nós estamos Precisando colocar Nessa causa nossa Para que o respeito Volte A transparecer De forma Mais digna possível O nosso compromisso As portas Dos nossos equipamentos Estarão cada vez mais Abertas Para as expressões Como Um símbolo Um abraço E a nossa comunhão A liberdade artística De Minas Gerais Muito obrigado Muito obrigado Miguel Quero anunciar Aqui a presença Do Vilmar Pereira de Souza Que é diretor Do Cefar E também Anunciar A presença Da Tereza Pontes Professora Portes A letra Da escola Guinhard Cadê a Professora Tereza Quero te agradecer Pela Pela Seu envolvimento Nos ajudou muito Nesse processo De mobilização E certamente O sucesso Dessa audiência Se deve A sua participação Muito obrigada Tereza Bom Deputado Leo Portela Quer fazer uso Da palavra Obrigado Minha amiga Querida Deputada Marília Campos Pessoa de quem Eu saúdo Todos os componentes Da mesa Senhoras e senhores Essa tarde Tão importante Para o Brasil Não vou dizer apenas Para Minas Mas para o Brasil Nós estamos aqui Reunidos Democraticamente Para discutirmos Todos os pontos De vista E dessa discussão Alguns apresentando A tese Outros apresentando A antítese Nós formaremos Certamente A síntese Democrática Transformadora Das realidades E do dia a dia Das pessoas Para o bem Para o melhor Para a dignidade Para o que nós queremos Que aconteça Sou artista Sou músico Filiado A Ordem dos Músicos Do Brasil Sou cantor E compositor Vivi de música Vivi de arte Tirei o meu sustento Da arte O alimento O alimento Da minha casa Entrou por alguns anos Por conta Da minha labuta Na arte Por causa Do meu suor Da inspiração Que Deus me deu Vendi mais de Dez mil CDs Tenho saudade Desse tempo Sou casado Com uma artista Uma poeta Da cena subversiva De Belo Horizonte De poesias publicadas De poesias Subversivas Sediciosas Com um tom Pornográfico Sou de uma família De artistas E me reconheço Em vários artistas Que estão presentes Aqui hoje Assim como reconheço Minha família Em vários artistas Que estão presentes Aqui hoje Professora Portes Conhece certamente Pessoas da minha família Que passaram Pelas suas mãos Stephanie Morreale Formou agora Está formando agora Pela Guignard Vários de vocês Conhecem pessoas Da minha família Inseridos na cena artística Creio que vários Conhecem a Thaíde Miranda Meu primo De primeiro grau Cresceu na casa Da minha avó Comigo Um amigo Também sou Uma pessoa Que se interessa Pela cultura Pelas artes Tenho prazer Em discutir Artes História Das artes Já foi Muita coisa Na minha vida Mas nunca Deixarei De ser artista Porque Não se torna Artista Ninguém Talvez Nasçamos Artistas E é algo Que faz parte Da nossa alma É impossível Tirar isso Da gente A mente A mente Inquieta A mente Criadora Não existe Mordaça Que seja capaz De calar Sou contra a cultura Sou sedicioso Hoje eu questiono O domínio O domínio da mídia Hoje eu questiono A dominação Da mídia O monopólio Da mídia Sobre o que devemos ser E sobre o que devemos pensar O que devemos consumir Artisticamente Ideologicamente Sou contrário A esse monopólio Sou contra a cultura Sou perseguido Sou obscurantista Sim Sou burro Sou retrógrado Eu sou evanjegue Também sei o que é Perseguição na pele Também tive membros Da minha família Impedidos de serem Enterrados nos cemitérios Da cidade Porque eram evangélicos Em Minas Gerais Também convivi Em igrejas Que foram apedrejadas Meu pai já tomou pedrada Pregando ao ar livre Já apanhou de pau e de pedra Em Minas Gerais Cada um tem a sua luta Cada um tem a sua história Seja de um lado Seja de um outro Quem está com a razão? A razão Certamente Para todo esse tempo Que nós vivemos no Brasil Todo esse tempo Conturbado Que nós vivemos no Brasil A razão virá De momentos assim Deputada Marília Do debate Da construção democrática Da construção Que me permite dizer O que eu penso Sem eu ser chamado De fascista Nazista Opressor Igual A maioria de vocês Sou Deputado Léo Portela Estou Deputado Léo Portela Tenho a minha formação Voltada para as ciências sociais Para a formação humanista Sou mestre Em função social Do direito A minha formação Permeia o que é social E tudo aquilo Que diz respeito Às interações humanas É com muita alegria Que faço parte Desse debate Felizmente Nós vivemos Num tempo Onde falta Racionalidade Para o lado A E para o lado B Visitei Faça você mesmo A sua própria Capela Sistina Em Loco Estive lá Conversei Com o pessoal responsável Da Fundação Ezequiel Dias Conversei com o pessoal Responsável Clóvis Salgado Desculpem Da Fundação Clóvis Salgado Conversei com o pessoal Do Palácio das Artes Sou contra O uso Temerário De imagens E de som Como aconteceu Naquele caso Acredito Num uso temerário Eu estava ali Eu vi Eu vi Crianças Que estavam ali Mas não estavam Naquela Naquela Mostra de arte Naquela exposição As crianças Não estavam ali Passaram a ideia De que as crianças Estavam ali Houve manipulação Em algum momento Não sei quem fez Não estou aqui Para acusar ninguém Mas eu estava ali Eu vi Eu vi Os avisos De Classificação Etária Na porta E vi os seguranças Abordando Pedindo A carteira De identidade Eu vi É claro que eu fiz Os meus Apontamentos A respeito De Uma tela Específica Uma tela Específica Fiz meus apontamentos Apresentei Nela Margem Para questionamento Não sei Eu creio Feriria a integridade Da exposição Como um todo Sim, sem dúvida Mas eu retiraria Pelo momento E tudo Sei que é uma exposição Já antiga De mais de dez anos Mas o que trouxe A discussão Dessa exposição Além do momento Político Conturbado Também foram as redes sociais Que permitiram Que todas as pessoas Tenham acesso A um palanque A um microfone A um órgão De imprensa Cada perfil De facebook É uma mídia Particular Que a pessoa Pode se expressar Livremente E isso é bom Isso não é ruim Isso é bom Mas aonde nós chegamos Aonde nós chegamos Nos engalfinhando Da forma que estamos Muito bem Excesso de ambos os lados Não há que se falar Em cultura Sem questionamento A arte Que não questiona Claro que existe Mas A arte deve existir Em todas as suas facetas Inclusive E principalmente Na questionadora Ou como Qual será o papel A função social Da arte Na sociedade Se ela não puder questionar Tem que se questionar Tem que ser livre Acima de tudo A arte Que não é livre Acima de tudo Ela é o que Vocês não esperavam Ouvir isso De um pastor evangélico Batista Certamente Eu tenho os meus apontamentos Vocês têm os de vocês O que eu rogo É para que todos nós Sejamos ouvidos Sem preconceito Eu quero ouvir O que vocês têm a dizer E quero também ser ouvido Por vocês Bom Tantas Tantas colocações Importantes Que ilustraram Esse momento Não estou aqui Para fazer mais um vídeo Ou para fazer Um palanque eleitoral Para que eu use Na minha eleição Do ano que vem Se eu chegar A reeleição No ano que vem Futura Deus sabe Quero contribuir De alguma forma Para um Brasil melhor E eu sei que com vocês Juntos Nós podemos construir Bom A arte é livre O artista é livre E tem que ser livre Mas a liberdade Ela não pode ser manto Para a prática delituosa O limiar entre a liberdade O questionamento E o crime A linha é muito tênue E tudo isso Precisa ser observado Nós vivemos Num estado democrático De direito E não há Estado democrático De direito Sem lei Não há A lei deve ser observada Por todos Inclusive pelo artista Por que não Então Antes de questionar Antes de De Exercer a nossa liberdade De expressão A gente tem que também Ter um momento Reflexivo Interno De aonde nós estamos chegando A que ponto nós estamos chegando Existem leis No Brasil Precisam ser cumpridas Que bom Que bom que eu estou aqui Expressando a minha liberdade De opinião De expressão Com tantos rostos Com tantos rostos Me ouvindo também Eu fico feliz E me sinto acolhido Mesmo pensando diferente Da maioria Que bom que eu tenho o direito De dizer o que eu penso Também E vocês estão me ouvindo Mesmo alguns Me entendendo Como um evanjeg Ai de quem impedir O acesso à arte A uma criança Se eu estiver Perto A minha voz Sempre será ativa Contra esse tipo Contra esse tipo De atuação Censura Censuradora Sempre teria uma voz Ativa nesse sentido Mas antes da minha voz Ser ativa nesse sentido A minha voz Em defesa Da inocência da criança E da preocupação com a criança Sempre será também Uma voz ativa Permeada Naquilo que diz o estatuto Da criança Dos adolescentes O ECA Não é uma criação da direita O ECA É uma criação Muito mais da esquerda Me espanta ver Pessoas ligadas à esquerda Questionando o ECA Eu fico sem entender Onde houve Excesso Esse excesso Tem que ser Debatido E tem que ser Combatido Porque ninguém é santo Nenhum artista É santo Ninguém é santo Não falamos De uma sociedade De santos Então precisa ser Debatido E precisa ser questionado E o exagero Deve ser combatido Deve ser questionado Assim como a própria arte Tem que ser questionadora Eu sou contra a cultura Ora, mas um conservador Pode ser contra a cultura? Sim, porque quem domina hoje O que a arte O consumo da arte Quem domina o que a mídia diz Não sou eu E não é o pensamento Que eu Do qual eu comungo Não é Não é Eu não vi nenhum Órgão de imprensa Eu não vi nenhum Programa de Entretenimento Eu não vi nenhum Programa ligado A classe artística Defender O meu pensamento Ou o pensamento Da maioria De pessoas Do Brasil Não vi Ou a maioria Pode ser contra a cultura? O mundo está de cabeça Para baixo Quem dita A arte hoje Não é A maioria Todos esses aspectos Eu peço a vocês Que também Que também Avaliem Mesmo discordando E oportunizem Ao outro A voz Também Que eu não seja Tratado de evanjegue Apenas por discordar Que eu não seja Tratado de obscurantista Apenas por pensar Diferente Porque quem faz assim Se torna Aquilo que sempre Combateu Bom pessoal Podia entrar aqui Em vários pontos Peguei algumas falas E quero E quero Falar um pouco Sobre elas É muito triste Ter que defender O óbvio Concordo Plenamente Assino embaixo Inclusive Quando O óbvio É discutir Algo que está Expresso em lei É triste Ter que discutir O óbvio A luz do ECA É triste Muito triste A repetição do discurso Gostei tanto Da sua poesia E não te conheci Mas Achei Extremamente importante Para o momento Assino embaixo Sei que não é sua A sua obra Assino embaixo E achei Extremamente Enriquecedor Não sei se você Foi você Que falou Da repetição Do discurso Foi Quem falou Alguém falou Sobre repetição Do discurso Foi Que acaba Virando As crianças Repetem um discurso Que talvez seja Religioso Mas as crianças Também Repetem um discurso Que o professor Coloca para elas Nós temos Ambos os casos As crianças Estão sujeitas A repetir Aquilo que é colocado Para elas Porque elas Não tem a maturidade Para Não ser assim Eu fui Doutrinado Politicamente Quando eu era pequeno Eu nem sabia Quem era Mário Covas Numa época Em que o PSDB Não era o grande vilão De quem é da esquerda E eu Obriguei A minha mãe A votar Em Mário Covas Nem sabia Quem era Porque a minha professora Me fez entender Que aquele Era o melhor caminho E ai De quem Na sala Pensasse diferente Eu sou um exemplo De doutrinação A doutrinação Existe dos dois lados E não pode existir Nem para a direita Nem para a esquerda Eu sou autor Do Escola Sem Partido Em Minas Gerais Sem dúvida Eu penso da mesma Forma que você De doutrinas Porque ele direcionou a palavra Minha Estou no direito A falar Só um instantinho Eu só acredito Como uma forma De construção coletiva Michelle Só um minutinho Vamos deixar O deputado Concluir Depois nós passaremos O debate Para as pessoas Que se inscreveram E quem está na mesa Vai ter oportunidade Para estar fazendo As considerações finais Ok Como é triste Ser censurado Como é triste Ser censurado É por isso Que a presidente Está garantindo A minha fala Não é presidente Porque eu fui censurado Só um instantinho As pessoas se inscreveram Vamos ouvir O deputado E se for o caso Pessoas quiserem Se inscrever A gente analisa Se tem possibilidade De acolher Mais inscrições Vamos ouvir O deputado Leon Eu não terminei Eu fui interrompido Quando eu disse Que eu sou o autor Da Escola Sem Partido Em Minas Gerais Você estava falando E eu quero dizer Que a maior crítica Que eu tenho Ao Escola Sem Partido É o próprio nome Que eu acho Extremamente errado Escola Sem Partido Quem quer isso? Quem quer uma Escola Sem Partido Em Minas Gerais? O nome É uma escolha equivocada Nós queremos uma escola Com todos os partidos Em Minas Gerais É disso que se trata o projeto Para que haja oportunidade Para a criança Construir com o professor De maneira ampla e democrática Eu sou muito mais a favor Do nome Escola Democrática Do que Escola Sem Partido Então, pessoal Não quero causar polêmica Não é essa de maneira alguma A minha intenção Repetir o discurso De forma Como você falou Concordo plenamente com você Mas de ambos os lados Tanto para um lado Quanto para o outro E grupos que querem controlar O que pode Ou o que não pode Foi o Curta Minas Desculpa O Guigo Que falou Grupos que querem controlar O que não pode De um lado e de outro De um lado e de outro Bom, quando uma pessoa Questiona Quando uma pessoa Questiona algo O que a arte dominante Ou a comunidade artística Dominante O pensamento dominante Da comunidade artística Diz Essa pessoa Também Ela é Oprimida Na sua forma de expressão Então, da mesma forma Que você acha Que um grupo Quer controlar Existe também Um outro grupo Que faz parte Da sociedade Que também acha Que o grupo Dos artistas Quer controlar De forma alguma Concordo plenamente Concordo plenamente O que eu estou Não estou querendo Te contradizer Eu estou querendo dizer É que também Existe um outro lado Só um minutinho, Léo Não vamos interromper O deputado Deixa ele concluir E é como eu disse Anteriormente Todos terão No final Espaço para fazer Suas considerações Finais Então, por favor Anotem Eu não vou Deixar ser Interromper As pessoas tiveram A oportunidade De se inscrever Por favor Ele está Mas aqui Gente Só um instante Aqui é o espaço Da polêmica Da polêmica Aqui é o espaço Da polêmica Então Ele vai ter direito De concluir A sua fala Nós todos Ouvimos pacientemente Todos os posicionamentos E vamos Terminar Ouvindo a fala Do Léo Por favor, Léo Conclua Que bom Então, pessoal O que eu quero Com isso tudo É provocar O debate É provocar A discussão É provocar Uma visão Mais ampla Para todos os lados O que eu quero É construir Com vocês O que eu disse No início O debate Da tese Da antítese Que criará O Brasil Que a gente quer Através Da síntese Democrática Da pluralidade Da diversidade De opiniões Que a gente Precisa ter No Brasil A minha E a sua Bom, pessoal Obrigado Por me escutarem Por me ouvirem E Estaremos aqui Sempre Contribuindo Para a democracia Deus abençoe Eu queria Pedir licença Para convidar O Luiz Bernardes Para passar Na frente De todos os Oradores Ele se inscreveu Ali no final E eu queria Te convidar Para ser o primeiro A se pronunciar Por favor Eu queria Pedir Bom senso De todos Que vão Falar No máximo Três Quatro Minutos Ok, Luiz O que eu tenho Para falar É muito simples Eu não sou Artista Tive o privilégio De ser pai De um grande Artista E ser casado Com uma outra Artista O que eu gostaria É porque O deputado E foi isso Que me levou A falar Ele tentou Passar Uma ideia De que existe Um conflito Em que dois lados Estão sendo Radicais Isso não é verdade Eu não fui Para a porta Nenhuma De igreja Católica Para discutir Pedofilia Eu não fui Para a porta De nenhuma Igreja evangélica Para discutir O dízimo Que enriquece Muitos pastores E bispos Então E não fui lá Porque eu acho Que eu tenho Que respeitar As pessoas Que estão lá Não significa Que eu concorde Que se assalte O bolso do povo Com motivos religiosos Ou que se pratique Pedofilia Nas igrejas E em outros lugares Porque você não vê Pedofilia Dentro de museu Dentro de show De música Você não vê Pedofilia A pedofilia E aí O que se trata Porque a exposição Que tem ali Não só a do Pedro Como disse a Marta Neves As demais A do Desali Que é um grande artista De origem popular E que expressa O que às vezes Em outros movimentos Do Brasil Tinha que ser expresso Para o setor De classe média A realidade Que é vivida Pelo povo Do país Então Você Lá tem Sim Coisas Que divergem Da cultura Majoritária Tem uma imagem De Cristo Tem uma imagem Por exemplo Que está lá Dionísio Diante de Cristo Você acha Que as vítimas Na exposição Do Pedro E aquilo está refletindo Uma contradição Que vem da filosofia Grega Entre a pulsão De morte A pulsão De vida Entre uma visão Que é Da civilização Cristã Ocidental Que é O sentimento Do pecado Original E que A grande maioria Da população Do globo Não concorda Não concorda Não existe Mal nenhum Como ela disse Em ter Alguém Que faz O papel De Cristo Olhando A história Usando A história De Cristo Da Oscar De alguém Que é Transexual Mal nenhum Ali Até Eu interpretei Como um elogio A história De Cristo Porque Usa-se A história De Cristo Porque ela Presta Para As duas Mensagens Extremamente Amorosas Que tem Na peça Ou seja A história De Cristo Se presta A você Denunciar As injustiças E a pregar Que amai-vos Uns aos outros O que a peça Tem E ela é Muito bem feita E de extrema Sensibilidade É mostrar De um lado O que é A vida Dessas pessoas Elas Inclusive Com dados Estarrecedores Uma Trans No Brasil Tem uma Vida Média De 35 Anos Isso é Menos da Metade Da vida Média De um Brasileiro Então A história De Cristo Se presta Porque é Uma história De crítica E de combate A injustiça Mesmo que depois Tenha virado A religião Do império E promoveu Barbaridades Feito A inquisição Que dizimou Sobretudo Mulheres Existe Na Espanha Que Cujo Resultado Depois Dessa Perseguição Religiosa Não tinha Uma Mulher Porque Elas Foram Queimadas Como Bruxas Por outro lado A peça Defende O direito Que essas Pessoas Têm De ter Sua Própria Identidade E de que Essa Identidade Seja Respeitada E que Essas Pessoas Têm O direito De serem Felizes Aliás É Impressionante Porque Mesmo Sendo Objeto De extrema Violência Essas Pessoas São Heroicas Porque Nessa Diversidade Preservam A alegria A combatividade E o direito Ao prazer E inclusive O direito Daqueles Que Agem Em relação A elas Como Verdadeiros Genocidas Então Quando Você Se Refere Quer dizer São Dois Problemas Primeiro Ninguém Aqui Foi A esses Lugares Para Fazer O que Foram A fazer Eles Foram A fazer Não Foi Para Dizer Foi Combater Pedofilia Nem dizer Nem Ameaçar Defender Crianças Porque Não Existe Ali Nada Que Estimule Pedofilia Quando Se Címbolos Cristãos Porque Ali Não Se Cita Só Címbolos Cristãos Há Referências Explícitas A mitologia Grega A mitologia Romana Há citações A Psicanálise Há discussões Fundamentais Da filosofia Desde os tempos Da Grécia Que Sempre Ela é Feita No sentido Simbólico Então Quando Coloca Cristo Dionísio Diante Do Cristo Não é Nenhuma Ofensa A Cristo Está Simplesmente Refletindo O Embate Que Existe Entre Duas Concepções Do Mundo Então Eu Acho Que Porque Você Insinuou Que Ali Tinha Ao Você Falar De Eca Ao Você Falar De Proteger As Crianças Se De Fato Quiséssemos Proteger As Crianças Da Pedofilia Estaríamos Batendo Panela Na Porta De Igreja Obrigada Luiz O deputado Léo Está Querendo Falar Mas Estou Fazendo Um Apelo Para Ele Léo Guarda Aí As Suas Considerações E Vamos Não Léo O que Luiz Fez Foi Emitir Um Posicionamento Pergunta Que Só Tem Uma Então O Restante São Considerações Das Pessoas Então Léo Guarda Sua Resposta Aí Guarda Sua Resposta Que Você Vai Ter O Momento De Fazer Essa Consideração Por Favor A Bernadette Ela Faz Uma Pergunta Para Mesa Que Eu Quero Que As Pessoas Aqui Anotem É Pergunta Bernadette Está Aí A Repressão A Expressão Artística Faz Parte Do Avanço Do Fascismo Num Ambiente De Golpe Que Classe Política A Classe Artística Poderia Fazer Para Deter Este Avanço Então Fica Aí Essa Pergunta Que Eu Passo Aqui Para Vocês Lerem E Anotarem O Próximo Pode Por Favor Três Minutinhos Primeiramente Fora Temer Lula 2018 Primeiramente Eu Quero Falar O Seguinte No Na Na Situação Que Nós Vivemos No Brasil Atualmente É Cinismo Dizer Que Não Se Tem Lado Então Existe Lado Mesmo Então Cada Um Está Tomando Um Lado Tem O Lado Dos Que Defendem O Capital E Tem O Lado Dos Que Defendem Os Trabalhadores E Tem Também Os Que Estão Seguindo Essa Corrente Fascista Que Representa Essa Questão Da Religião Do Fundamentalismo Cristão Lá No Palácio Das Artes Eu Fui Lá Duas Vezes É Histeria Coletiva Aquilo Ali É Histeria Coletiva Como O Senhor Falou Pai Do Pedro Falou Nós Não Vamos As Igrejas Questionar A Questão Do Dízimo Do Enriquecimento Dos Pastores Do Pastor Que Esquece O Que Cristo Disse Que Não É Para Ter Amor Ao Dinheiro Então Nós Não Vamos Mas Eles Não Respeitam Então Foi Realmente Uma Histeria Coletiva E O Que Acontece Pessoal Lá É Gente Dessa Direita Minas Junto Com Fundamentalismo Cristão E Eleitores Todos Eleitores De Bolsonaro O Que É Um Problema É Um Perigo Muito Grande Que Nós Vamos Enfrentar Essa Questão Do Crescimento Do Fascista Então Não adianta Não Vamos Ser Hipócritas Não Tem Um Lado É Sim Um Lado Não Todo Mundo Tem Lado Não Vem Com Demagogia Não Obrigada Pedro Martins Da Frente Nacional Contra A Censura Boa Tarde Meu nome é Pedro Martins Sou Produtor Cultural Também Trabalho No Gabinete Do Vereador Gilson Reis Eu queria Dizer o Seguinte A gente Foi Pego de surpresa Por essa ação Que aconteceu no Palácio das Artes Pelos fundamentalistas Pelos fascistas Religiosos E por Alguns políticos Que usaram isso E estão usando isso Como mote de campanha Temos um vereador Que todo mundo sabe Quem foi lá Que inclusive Cometeu crime Dentro do Palácio das Artes Usando a imagem de crianças Sem devida autorização Mentindo que essas crianças Estavam saindo Da Exposição E é burro Ele é muito burro Porque ele ainda acusou o Juca Como se o Juca fosse O culpado O Juca Ferreira E lá não é do município É do estado Para você ver A inteligência desse vereador E como um deputado Dessa casa aqui também Que foi a rádio Que fez Vou citar o nome O João Leite Falou um monte de bobagem E houve uma reação espontânea Da sociedade Muito bacana Foi feito um ato Lá na porta do Palácio das Artes Em defesa da liberdade Em defesa das exposições Em defesa da casa O Palácio das Artes Que é o lugar de cultura da cidade E após isso A gente começou a se mobilizar Fizemos uma outra reunião No sindicato jornalista Com muita gente presente E tomamos a decisão De continuar essas ações No Palácio das Artes Até o dia 21 Onde a gente pretende Fazer um grande ato nacional Convidando pessoas Do Brasil inteiro E que Belo Horizonte Lance uma frente nacional Contra a censura Então estou aqui mais Para convidá-los Hoje à noite No sindicato jornalista Nessas 19 horas Nós vamos ter uma reunião Dessa frente Contamos com a presença De todos os deputados Vereadores O pessoal da cultura Quem pode Possa participar Para que a gente Mantenha essa luta viva E que Belo Horizonte Mostre Minas Gerais Mostre para o Brasil Que nós não vamos Aceitar a censura E é isso Espero todos lá Muito obrigada Florenci Boa tarde a todas E todos Eu sou Florenci Eu sou do Fórum Nacional Pela Democratização Da Comunicação Agradeço de antemão Luiz Pela consideração Dentro da qual Eu me represento muito E eu queria falar aqui Um pouco Do direito à comunicação Direito à comunicação Que nesse momento Anda muito junto A questão da liberdade artística Porque Quando a gente Viola a liberdade De expressão Dos artistas A gente não só atinge Os corajosos artistas Que osam expressar E apresentar Mas a gente atinge também Todos os cidadãos Que naquele momento Estão violados No seu direito De comunicação O seu direito De acessar a informação E de continuar a alimentar A riqueza Cultural Social Que é a democracia De um país Nesse momento Eu não posso deixar De lembrar Do livro Que chama 1984 Do George Orwell Onde Há um fenômeno Progressivo De emburrecimento Da sociedade Produzido Pelo esquecimento De todos os casos Que não levam A admiração incondicional Do Big Brother Que é O ditador E esse livro Portanto Que estão De ciências ficções Hoje ele nos alerta Nessa situação Já desde muitos anos A gente passou De uma situação Onde simplesmente As instituições opressoras Como a igreja Os poderes militares Alguns partidos conservadores Manifestavam opressão Mas onde hoje Os próprios cidadãos Assimilaram Essas opressões E as difundem E dessa forma Alimenta os contextos De ódio O ódio que Além de poder ferir Também fere O que nós temos Mais importante Que é o viver Em comum E de fato Nisso até reconheço A fala do Léo Quando ele disse Que a importância Da diversidade E da pluralidade De todas as opiniões Claro E aí eu queria Lembrar alguma coisa Todas as violações De liberdade De expressão Que acontecem Não só Daquelas Que nós temos Nomadas aqui Mas de todos os anônimos Que diariamente Também tem Sua liberdade De expressão E de opinião violada Quando eles manifestam Nas ruas Quando servidores públicos Às vezes São ameaçados No exercício Do seu trabalho Ao querer defender O Estado de direito Quando professores Na escola Também enfrentam Situações De extrema opressão Por parte Das instituições Ao fazer o seu trabalho Essas todas As violações De opressão De liberdade De expressão Não pode Nenhuma maneira Ser impune O FNDC Considera Que a partir Do momento Que nós temos Uma violação Que se torna Normalizada Nós temos Um grande perigo Que a sociedade Perde o que ela tem De mais importante Que é a violação Que é a democracia E por isso Concluindo O FNDC Lançou Desde o ano passado Uma campanha Que chama Calar Jamais Com o objetivo De levantar Todos os casos De violação À liberdade De expressão Que acontecem Violação À liberdade De expressão De todas Essas maneiras Que acabei De citar Essa campanha Fez agora Um ano Foi apresentado Um relatório Que estamos divulgando E convido Todos os cidadãos E as cidadãs Aqui presentes Que convivem Com essas violações De liberdade De expressão Que são sempre Maiores A entrar Nesse processo De denúncias Constante E incansáveis De cada caso Aproveito também Para me deixar À disposição Para quem quiser Conhecer mais Essa campanha E parabenizá-los Pela mesa Obrigada Muito obrigada Alexandre Salles A gente cumprimentar A mesa A pessoa Da deputada Marília Eu na condição De assessor Da comissão Da verdade Em Minas Gerais E como Colaborador Da outra Comissão Da verdade Desta vez Dos trabalhadores Que teve a oportunidade De promover Um debate Nessa casa Sobre a participação Dos trabalhadores Do estado De Minas Gerais Que foram Reprimidos Pela ditadura Militar Enquanto assessor Da comissão Da verdade De Minas Gerais Eu trabalhei Com a subcomissão E escrevi O capítulo Sobre a censura E outro capítulo Que eu participei Também Foi o capítulo Sobre a tortura E me senti Em casa Com essa oportunidade Dessa comissão Da cultura E gostaria De Primeiramente Convidá-los Para o lançamento Desse relatório Que vai ser No dia 11 Do 12 No Palácio Da Liberdade Gostaria de convidar A todos Que pudessem Se fazer representar Estarem presente Nesse lançamento Desse relatório E agradeço A oportunidade De falar isto E gostaria Também De como cidadão Me reportar Ao que falou O Romulo Porque na condição De artista Eu tive um trabalho O que chamava-se Homem de Plástico Um disco Que eu comecei A lançá-lo Em 1983 Após o período Da anistia Já tínhamos tido Anistia E eu tive dificuldade De lançar Esse disco A começar Da capa Que era Do Elifas Andreato Então Foi uma coisa Que me marcou Muito Os meus parceiros Na época Eram Ferreira Goulart E o Roberto Drummond Que a maioria De vocês conhecem Também Outra coisa Que eu gostaria De deixar Que no meu trabalho Junto A Comissão Da Verdade Eu trabalhei Tive a oportunidade De Fazer uma pesquisa E descobri Que um dos Censores Federais Nós tínhamos Em Minas Gerais Chamava-se Leopoldo Portela E Ele exercia O seu trabalho E um dos trabalhos Que ele exerceu aqui Foi proibir Que o Sirlan De Jesus É um dos cantores E compositores mineiros Ele Ele foi impedido De trabalhar Ele foi anistiado Pela Comissão Nacional Da Censura Mas ele foi No período Ele foi impedido De exercer Seu trabalho E como Relacionado Com a questão Da arte plástica Das artes plásticas Corrigindo O Lincoln Volpini Spalaor Que nos anos 70 Teve o seu quadro Confiscado Os jurados Que o elegeram No quarto salão global Eles foram Alvo de De um processo E o Lincoln Foi julgado E condenado Pela Justiça Militar Só isso Muito obrigado E aguardo vocês No dia 11 do 12 No Palácio da Liberdade Para o lançamento Do relatório Da Comissão da Verdade Em Minas Gerais Muito obrigado Obrigada Deixando O próximo é Luiz Morando Do Observatório De Resistência Plurais Resista Boa tarde A todos e a todas O nome Que eu coloquei Aí na ficha Resista Observatório De Resistências Plurais É um coletivo Que eu Iniciei Por meio Da articulação Com amigos Na tentativa De desenvolver Ações Iniciativas Que façam Enfrentamento A essas medidas De censura E impedimento De liberdades civis Que vêm sendo desencadeadas Principalmente a partir Do acontecimento Do Cuir Museu Em Porto Alegre Bom Eu queria Fazer as minhas Considerações Divididas em duas partes Primeiro Complementar O que o João Miguel Falou A referência A Hannah Arendt Eu queria acrescentar Uma referência Do Amor Zoss Que é um escritor Israelense A Hannah Arendt Também era judia Então São dois escritores Falando do mesmo lugar Da mesma vivência De estrangeiros Inclusive dentro Da própria cultura O Amor Zoss Tem um texto Chamado Caro Fanático E atualmente O que a gente vive É uma onda de fanatismo De diversas naturezas Inclusive Fanatismo religioso Que vem crescendo Inclusive E nesse texto Caro Fanático O Amor Zoss Coloca Primeiro Que o fanático Ele não consegue Se colocar No lugar do outro Daí Sempre uma postura De intransigência E de cerceamento Da fala Da voz Do desejo Do outro E que o fanático Não tem humor Ele não sabe Trabalhar com humor Toda arte Trabalha com humor Toda arte Trabalha na contramão A arte A natureza Da arte A trabalhar É estar na contramão Se ela não está Na contramão Ela é uma arte Castrada E dogmática A arte dogmática É aquilo que a igreja Ou os conhecimentos Os empreendimentos Religiosos Pretendem fazer E pretendem Colocar para nós Em toda a história Da arte Ela sempre foi E eu não estou Me referindo A arte Que foi protegida Pelo Vaticano A arte renascentista A arte das ninfas Dos corpos nus Da mitologia Grã-colatina Mas eu estou Me referindo É uma arte Que faz se refletir Que questiona Que tem um posicionamento Enfim Permanentemente De estar na contramão Das questões Então O resiste Ele vem Nesse sentido Quem quiser conhecer Já existe a página No Facebook Daqui a pouco Vai sair um blog Com algumas ações De proposição A segunda parte Eu quero falar Com o professor Eu exerço A docência Há 18 anos Numa instituição De ensino superior No centro universitário E a gente precisa Atualmente Dar um passo atrás E pensar Que essa discussão Esses diversos cerceamentos Tanto no Cuiar Museu A tentativa Feita aqui Nas quatro exposições Da Arte Minas Labete em São Paulo Agora também no MASP A história da sexualidade A exposição Que foi aberta Recentemente Semana passada No MASP Já pela primeira vez Impondo 18 anos Como critério Para a entrada E 18 anos Supõe Que o menor Não entra Acompanhado Nem mexe Pai e mãe Ou de responsável Legal Enfim Esses diversos Acontecimentos Eles vêm Em uma onda E a gente precisa Dar um passo atrás E pensar Que não é uma onda Recente É uma onda Que já existe Há pelo menos 20 anos Dentro dessa mentalidade Da escola sem partido Esse nome Ele é recente Mas a ideia Não é Ela existe Há pelo menos E circula Há pelo menos 20 anos No país E é um movimento Que vem de fora É estrangeiro Financiado Por determinadas Entidades Que têm poder De capital Para financiar E impor isso Como o deputado Falou Ele deseja Uma escola democrática Essa escola já existe Ela já está regulada Pela constituição De 1988 E ela também Já está regulada Pelos documentos Oficiais Do Ministério Da Educação Que pauta Toda atividade Docente No ensino Na educação infantil No ensino fundamental No ensino médio No ensino superior Que talvez A gente precisa De uma proposta E talvez As correntes Mais progressistas Nas casas Legislativas Nas câmaras Assembleias E no congresso É pautar Um Como Contramão Um projeto Igreja sem partido Que é o que a gente Não vê acontecendo Então A ideia De escola sem partido Ela é completamente Desnecessária Ela é completamente Sem fundamento Isso vem Mais uma vez Para reprimir E oprimir Para tirar a voz De quem se supõe Que tem a voz Eu estou ali na frente Diante dos meus alunos Eu não estou fazendo Proselitismo De nenhum lado Nem de direita Nem de esquerda Estou fazendo Refletir Isso é papel A papel E eu espero Que Eu não seja Coibido Nessa Atividade De fazer reflexão Se fazer reflexão É provocar Algum tipo De enfrentamento Religioso Que seja feito Os púlpitos Fazem isso Desde que existem Na sua história Inclusive o parlamento Também faz isso Desde que ele existe Na sua história Não é por isso Que as bancadas religiosas São caçadas São impedidas De serem eleitas Tomar posse E fazer O seu exercício Aparentemente político Durante os quatro anos De mandato Nas respectivas casas Então é necessário Que seja dado Um passo atrás E pensar que A liberdade De expressão artística Ela está dentro De um contexto Maior Que vem Atravessado Trans Atravessado Por essa história Por essa teoria Da escola sem partido Da ideologia de gênero Daquilo Que está sendo denominado Como cultura da morte É associar Aborto Suicídio assistido Ideologia de gênero E pedofilia Como sendo As quatro correntes Essas quatro vertentes Que vão desmoralizar Os costumes Que vão desvirtuar As crianças Que vão desencaminhar A humanidade Então é necessário Aí sim Fazer uma frente Muito bem Forte Consistente Permanente Até porque O ano que vem O enfrentamento Vai ser muito maior Dado o contexto A tudo isso Que está acontecendo Obrigado Muito obrigada Gustavo Ribeiro Boa tarde a todos e todas Meu nome é Gustavo E eu trabalho junto Da deputada Marília Campos Nesse mandato E eu quero falar Primeiro da felicidade Que eu tenho De ter visto Uma mesa Tão plural Com tanta resistência De tantas lutas Da rua E ao mesmo tempo Num diálogo Tão enriquecedor E profundo Necessário Esse tempo Em que a gente Está vivendo Em que opiniões São tomadas A partir de reflexões Muito individualizadas E muito pouco Confrontadas Dialogicamente Democraticamente Na nossa sociedade Eu acho que Falar de liberdade De expressão Nos evoca O momento Em que ela foi criada E se tornou Parte de um contexto Constitucionalizado Não só no Brasil Mas também Em outras nações E eu acho que Nós devemos muito isso Não acho Um dado Às revoltas Protestantes Que aconteceram Logo durante o período Em que os estados E as igrejas Eram um só Não é mesmo Foi com Calvino Foi com Martin Luther King Com autores Que claramente Eram religiosos Assumiam a sua postura Que nós aprendemos Que a liberdade De cada uma E de cada um Ela deve ser protegida Para que as pessoas Possam se expressar A quem são A quem O que entendem Como subjetividade E qual é o seu lugar No mundo Obrigado deputado E ao mesmo tempo É lembrar que Calvino Nos traz uma palavra Que quando aqueles Que Fazendo uma leitura Um pouco pessoal Quando aqueles Que estão no governo Deslizam na responsabilidade De cuidar Dessa liberdade De expressão Eles devem ser considerados Como traidores da pátria E que é uma Responsabilidade primordial Daqueles que ocupam Os cargos do legislativo Do executivo De tomarem para si Esse dever De permitir Que cada pessoa LGBT Negra Negro Mulheres E tantas outras Que diariamente São oprimidas no Brasil Tenham os seus direitos Garantidos E tenham a possibilidade De viver Na busca plena E completa Da felicidade Que é um direito De todos nós Garantidos pela Constituição De 1988 Então eu acho que Essa mesa hoje Está repleta de protestantes De pessoas Que resistem De pessoas Que trazem Na sua arte Na sua expressão Desde o carnaval Nas ruas As pinturas belíssimas E a Marta Que muito obrigado Pela sua fala Que tocou o meu coração Eu saí um pouco Para chorar depois De ter te ouvido Principalmente porque Eu conheci a Renata Renata Carvalho Atriz do O Evangelho Segundo Jesus E a gente estava conversando Exatamente sobre Esses movimentos Que tentavam utilizar-se Do Estado Para bloquear A arte Que ela nos trouxe Com tanta força E com uma expressão Tão profunda Então eu acho que A fala que eu queria Trazer para a gente Hoje aqui Deu a reflexão É no sentido De tentar voltar As raízes dessa liberdade E encontrar Nas nossas irmãs Nos nossos irmãos Junto deles Um momento de refletir Qual é o Estado Que a gente quer E em quais bases Esse Estado se sustenta E para onde a gente vai Queria parabenizar A deputada Marília Pela coragem De colocar nessa casa Uma discussão tão forte E pela sabedoria De escolher uma mesa Tão representativa E potente E que a gente possa Tirar muita coisa Daqui para o nosso futuro Obrigado Obrigada, Gustavo Rafael Barros Boa tarde A todos Eu sou Rafa Rafael Sou antropólogo De formação Mas sou também Fulião Banhista Da Praia Da Estação E estou Como assessor Lá da Gabinetona Das vereadoras Aurecida E queria agradecer Marília o convite Parabenizar Pela possibilidade Do debate E justificar A ausência de Sida Que estaria aqui Mas não pôde estar Porque está acontecendo Uma sessão extraordinária Na Câmara agora Que inclusive Um dos projetos De lei em pauta O de número 9 É o de autoria Do Fernando Borja Vereador Que pretende Tornar obrigatório No município De Belo Horizonte Que o poder público Municipal Proíba A divulgação Ou acesso De crianças E adolescentes A imagens Músicas Textos pornográficos Ou obscenos E da outras providências E queria lembrar Que obsceno No teor do PL É inclusive A mostra Do sexo Natural Das pessoas Há uma concepção De obscenidade E de torpiedade Ali Esse debate Ele é muito importante Para todas nós Porque como a gente Está vendo As coisas Elas vão caminhando E tomando uma proporção Muito assustadora Para além de uma nuvem De fumaça Que se forma E que se pretende ocultar Com esses debates Com esses investimentos Eles têm uma capacidade Um poder muito concreto De nos atingir De nos ferir Existencialmente O que está em jogo É nossa subjetividade E o nosso lugar De existir De se colocar no mundo E não é à toa Que junto Com todo esse processo Toda essa reflexão A escola Seja um espaço Também de debate E não por menos Uma escola Que veio Se transformando E se ressignificando Inclusive com o processo De inclusão E de abertura Que é muito 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 importante De ser novamente Recolocado E de ser Rediscutido A escola E a educação Elas são Na verdade A educação Ela é uma obrigação Uma missão Não só da família Mas de toda a comunidade Eu queria recuperar isso Porque o sentido comunitário É um dos sentidos Que foi Junto com a colonização Mais atingidos E violentados Assim como A nossa ideia E a nossa construção Do que é uma família Eu queria só tocar Num ponto, gente Porque eu acho Que ele é fundamental Para a nossa reflexão O gesto De censura Foi o primeiro Que marcou O processo de colonização Nesse país De todo o processo De colonização No mundo Ele advém De um lugar específico De fala E um lugar específico De ser e de estar No mundo Por isso é honesto Teórico e politicamente Reconhecermos Que há diferenças Dos corpos E das existências Quando eu tento Polarizar E falar Que nós estamos Em situações opostas Mas Igualmente Posicionados Eu estou criando Uma falacidade Porque existem Corpos e vidas Que são alvo Diário De exposição De violência De achinqualhamento E não há Uma igualdade De posicionamento Social Diante disso Quando os cristãos Chegaram no Brasil A primeira coisa Que eles proibiram Foi a nudez Eles falavam Que os indígenas Não podiam Mostrar as suas Vergonhas Eles falavam Que as negras E que os negros Que dançavam Estavam Assediando Aqueles que assistiam Os seus gestos Tradicionais E não percebiam Que a violência E o olhar Maldacioso Não estava Naqueles corpos Mas no olhar E no ponto de vista De quem julgava Dentro deles A violência Estava Dentro deles E é isso Que nós vemos Até hoje Repousar No meio de nós Eu acredito Que as pessoas Não tenham Deixado passar Desapercebido Talvez a grande Mensagem Que Cristo traz Com o Novo Testamento Ao falar Que é necessário Que amemos Ao próximo Como a nós mesmos Talvez nos passe Desapercebido Que nós não Tenhamos aprendido O que é Amar E amar Só se ensina E se aprende Amando Então A nossa missão De vida É Amar Literalmente Com gosto Da forma Mais libertária Possível Porque Se há alguma Coisa Que salva É o amor E o amor Nos salvará Muito obrigado Obrigada Rafael Ariane Uma pergunta Bom Eu queria falar Para o deputado Que acabou De se retirar Mas eu vou aproveitar De qualquer forma Ele vai voltar? Acho que sim Acho que ele foi Dar a entrevista Alguém quer falar Antes de mim? Se alguém quiser Falar antes de mim Pode ser Você tem a Pergunta Formulada por escrito? Não Não Eu preferia falar Bom Vai ter que ser agora Então É porque é a última Aqui tem a pergunta Por escrito Eu vou fazer a pergunta Mas é também Para o Lincoln Portela Língua Portela Deputado Federal Confundi É o pai do Léo Bom Faz a pergunta E eu reproduzo Para ele Bom Na verdade Eu queria Comentar algumas questões Que o deputado colocou Meu nome é Ariane Eu sou jornalista Eu sou feminista E eu também sei Que é ser Enquanto jovem Enquanto mulher Enquanto lésbica Ter espaços negados De fala Ser censurada Ser calada Inclusive violentamente Eu sou de um setor Minoritário Do movimento feminista Que tem Que tem pautas Que geralmente Não tem espaço Para serem colocadas Nem dentro da esquerda E eu entendo Que muitas vezes O deputado na verdade Tem razão Quando ele fala Que quando ele vai Tentar fazer Esse ponto oportunista Sobre liberdade de expressão E se colocar Como perseguido E como vítima Para dar um exemplo Eu fui participar De um debate Na Fundação João Pinheiro Recentemente Para discutir prostituição Que eu considero Uma violação Dos direitos das mulheres Eu sou anti-prostituição E a gente recebeu Ameaças A nossa integridade física Por ir lá Representar Esse ponto de vista Quando a gente fala De censura Hoje em dia A gente não pode Falar só de Estado A gente tem que falar Das nossas relações Dentro dos movimentos Mas a gente tem que Falar de mercado também Porque o deputado Vem aqui Dizer que ele quer Uma escola sem partido Como se a questão Principal fosse A questão política Que tivesse entrando Em conflito Nesse sentido Como se fosse Uma questão moral Fosse uma tentativa De moralizar as escolas Tirando qualquer discussão Moral Dali O que é contraditório Quando o deputado Coloca oposição Ao Queer Museu Por exemplo O que tirou O Queer Museu De cartaz Não foi Estado Foi mercado Foi um banco Não querendo ter Os seus valores Associados Aquela exposição O deputado Fala que quer Uma escola sem partido Eu quero uma escola Sem mercado Eu quero uma escola Que forme cidadãos E cidadãs Eu quero uma escola Em que seja possível De fato A gente fazer discussões Porque eu acredito sim Que existe o certo E o errado Na nossa sociedade Mas que isso a gente Tem que construir também Que a escola É um desses lugares De formação Eu queria comentar Sobre o que o deputado Falou sobre o estatuto Da criança e do adolescente Isso precisava De uma resposta De fato A esquerda Luta para que Esse estatuto Seja cumprido A gente viu Várias discussões Inclusive Aqui na Assembleia Legislativa Falando de direitos Da criança Recentemente E do adolescente Só que a questão Que ficou sem resposta É que não houve caso De pedofilia Associada A essas exposições E eu concordo Se houvesse Isso teria que ser questionado Mas o que está acontecendo É uma verdadeira cortina De fumaça Para que a gente Não discuta Questões importantes Políticas Que estão acontecendo No nosso país Por exemplo Deputado Voltam Estou fazendo uma fala Dirigida a você Porque o senhor fala Deputado Em relação ao estatuto Da criança e do adolescente Corretamente Que a esquerda Não deveria estar desafiando Que foi uma conquista nossa E não estamos A questão é que não houve Pedofilia associada Nem a Equimuseu E nem ao caso Do MASP Não foi isso que aconteceu E eu também concordo Que é horrível Quando a gente não tem Esse processo de síntese Que a gente deveria estar Tendo debates Produzindo conhecimento A partir desses encontros Eu concordo com isso Mas não é isso Que está em jogo Quando o senhor coloca Deputado Que você já foi perseguido Que você é vítima De intolerância religiosa São questões importantes Entendo Mas esse projeto político Que vem fazer Protesto na porta de museu Para discutir moral Ele está aqui Para colocar uma cortina De fumaça Ele está aqui Para colocar uma cortina De fumaça Para ocultar Coisas que deveriam Estar em discussão Que são importantes O mesmo projeto político Que quer moralizar a sociedade E ocultar Exposições como essas É o mesmo projeto político Que coloca o ECA Em risco Ao colocar várias crianças Em situação de trabalho infantil Eu quero discutir isso Eu também sou contra a pedofilia Qualquer pessoa aqui É contra a pedofilia Como várias pessoas disseram Mas eu quero discutir Direitos econômicos e sociais De verdade Eu quero discutir De uma maneira Que não fique parecendo Que a gente está Separando o político Do econômico Do moral A gente não pode fazer isso E a gente precisa entender Que nesse momento Quando a gente fala O senhor fala corretamente Que os Que a mídia E os setores de arte Que estão representados aqui Não são os que representam A maioria do povo Está correto E a gente precisa reconhecer isso De fato Só que o senhor Também não é representante Dessa maioria O senhor também não é O povo produz arte O povo produz arte E a gente precisa reconhecer isso O projeto de sociedade Que o senhor está defendendo Com Escola Sem Partido É o mesmo projeto de sociedade Que defende Que defende uma sociedade Que a moral Seja definida De maneira privada Pelas relações de mercado Eu não aceito isso Eu acho inaceitável Agora sobre a questão Que o senhor colocou Sobre o que fazer Nessas situações Quando a gente não concorda Com uma exposição Ou com o conteúdo Dessa exposição Olha Se a arte não é O que está aqui Apesar de também ser Então quer dizer Que a nossa resposta Tem que ser na arte E na política Se essas pessoas Que estiverem Que essas pessoas Que estão protestando Horrorizadas Ou falsamente horrorizadas Essas exposições Que elas produzam Que elas produzam arte E que elas busquem Financiamento público também Porque a nossa resposta Assim como o senhor Veio aqui se pronunciar Corretamente Acho que tem esse direito E eu estou aqui Exercendo meu direito A liberdade de expressão Dando uma resposta Que essas pessoas Produzam Questionem Busquem financiamento público Estejam em espaços Positivos públicos também E nós daremos A nossa resposta Na arte E na política Obrigada Obrigada Ariane Por último Tem uma pergunta Da Vanessa Reis Ao Léo Portela Sabemos que existem Vários casos De pedofilia Nas igrejas Tanto evangélicas Quanto nas católicas No entanto Vemos que a pedofilia Está sendo associada A artistas E a museus de arte Por que o senhor Acha que não Se combate A pedofilia Nos locais Em que ela Realmente acontece Bom Todas as pessoas Que se inscreveram Já se apresentaram E nós vamos passar Para as considerações Finais Eu pergunto Calma Léo Eu pergunto ao Léo Se você quer fazer O seu pronunciamento Agora Ou depois De todas as considerações Agora Então tá Léo Mas nós vamos tentar Ser mais breves Não é Léo? Ok? Eu vou passar a presidência Para você Por alguns Minutos E já volto Obrigado Deputada Marília Campos Eu tenho que responder A pergunta Vamos lá Sabemos que existem Vários casos De pedofilia Nas igrejas Evangelicas Nas católicas No entanto Não pode ser associada Não De forma nenhuma A pedofilia Não pode ser associada Somente A classe artística De maneira nenhuma Isso é completamente Errado Eu seria Um louco Se eu estivesse aqui Para afirmar Um absurdo desse A pedofilia Está em todos os lugares E o principal lugar Onde a pedofilia Atua É na família Os principais Índices De atuação De pedófilos São dentro De casa São os parentes São os tios São os primos E são os pais E a pedofilia Ela deve ser Combatida Em todo E qualquer lugar O Brasil É o segundo País Mais pedófilo Do mundo E isso O compromisso De a gente mudar Esse índice É de todos nós E deve ser Objetivo máximo Inclusive Da nossa militância Política Porque nós não podemos Aceitar isso Pessoal Eu queria fazer Uma consideração Agora Em parte Quem que fez Essa pergunta Vanessa Reis Vanessa Reis Então Estou te respondendo Vanessa De forma alguma Eu concordo Que seja Atribuída A classe artística Essa pecha Absurda De forma nenhuma Então pessoal Eu vim aqui De cara aberta Muito mais Para construir Do que para desconstruir Não fiz discurso Político Ideológico Eu conversei Com vocês Agora Eu queria Fazer uma consideração Que no meu ponto De vista É muito importante O senhor Luiz Bernardes Pai do Pedro Eu não falei Contra A exposição Você viu Falar contra Pelo contrário Eu falei Que tinha Classificação Indicativa Que eu estive Lá Que eu Conversei Eu não participei De nada A respeito Diz Assim como O senhor Não foi Nas igrejas Eu não fui Lá Existe Preconceito De ambas As partes Eu fui Para ver Eu estive Lá Eu vi Eu tirei As minhas Conclusões E conversei Com os responsáveis Só Somente isso Sobre a peça Eu não toquei Nesse assunto Aqui Em nenhum momento Eu não falei Da exposição E eu nem falei Da peça Agora O preconceito Causado Pelo embate De ambas As partes É tão grande Que eu falo Alguma coisa E Carrego A peça De que Eu falei Contra Não falei Contra Nem a favor Gente Eu estou aqui Para construir Não é para Desconstruir Agora Nas outras Duas falas Que vieram Após a do senhor Da mesma forma Que o senhor Não foi A igreja Pessoas Foram A igreja Introduzir Crucifixo Nos seus orifícios Pessoas Foram Isso é público Notório Então isso Aconteceu Isso acontece Na minha igreja Pessoas foram Fazer Escracho Com beijaço No meio Do culto Isso aconteceu Foi o senhor Que fez Não foi Mas aconteceu Então os excessos Acontecem Dos dois lados Isso O mundo Só vai mudar O Brasil Só vai mudar Quando a gente Entender Que não existe Um lado certo Que o lado certo É o lado que Nasce da síntese É isso Eu vim para falar Só isso Então Também quero falar Com o professor Que falou Depois de mim Que abordou O tema religioso A senhora O senhor E o senhor Pedro Desculpa O senhor Luiz Bernardes Os três abordaram Temas religiosos Falaram da minha religião Eu não falei De religião Eu não falei De religião De ninguém Eu não citei A bíblia Eu não citei A vida de Jesus Eu não citei Nada a respeito De religião Por que Que a minha religião Foi tocada Isso é certo Isso é certo Me rotular Por causa Da minha religião Não Isso não é certo Isso não é certo Isso é tão errado Quanto a perseguição A classe artística Então A minha religião Foi tocada E eu não falei Em religião aqui Sobre o professor Assim como o senhor Falou Que existe uma lei Existe a constituição Da república Que 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 já garante Uma escola Sem partido É uma escola Democrática É o que eu falei Eu sou a favor Da escola Democrática Sou a favor Dela Gente do céu Eu falei Que eu sou a favor Da escola Democrática Na minha fala Sim ou não Falei Sim O senhor Falou O senhor Falou Que já existe Na constituição É um dispositivo Que garante Uma escola Democrática Certo Eu estou Falando certo Ou estou errado Estou certo Falei Repetir o que o senhor falou Igualmente Já existe Na constituição E já existe Na lei eleitoral Dispositivo Que impede Uma igreja Sem partido Já existe É proibido Fazer campanha Dentro do templo Religioso Em cima do altar Já existe Da mesma forma Nós temos que Fiscalizar a escola Assim como nós temos Que fiscalizar tudo 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 Então é isso que eu quero Pessoal Concluindo Era isso que eu tinha para dizer Eu não vim para desconstruir Eu vim para construir Eu vim para Vim para Eu vim para encher o saco Porque só serve a sua ideia Muito obrigado a todos Obrigada, Léo Nós vamos agora Passar para as considerações finais Convidando Primeiramente A Brígida Para fazer a sua consideração final Uau De novo Bom É Muito Muito bacana Eu vi Todas essas Essas observações E pontos de vista Sobre esse tema É uma pena que o Rafa Foi embora Mas a colocação dele Foi muito interessante De retomar lá na colonização Um processo Que vem se repetindo Ao longo dos anos E nós como um país Entre aspas Jovem E violentado Desde o seu processo Lá no inicinho A gente vem carregando Essa marca da violência Muito forte Então eu acho importante Talvez como síntese Desse processo A gente continuar Nessa luta mesmo Contra a censura Pela liberdade de expressão De todos os lados Porque a liberdade de expressão Ela é importante Para que todas as pessoas possam Falar Inclusive os que pensam De forma contrária É de fato Um movimento Lento Que eu concordo Com a colocação Da Como é que é a sua nome? Da Bernadette Que eu acho Que é de fato Sim Um processo Que vai lentamente Implantando Um fascismo Na nossa sociedade Vai implantando Um autoritarismo Vai apagando As vozes dissonantes Vai apagando As vozes Das chamadas minorias Mas na verdade Não são minorias São grupos Que não têm A mesma voz Não têm O mesmo Lugar de fala Não têm O mesmo poder De interferência política E nos últimos anos No Brasil Conseguimos conquistar Muitas coisas interessantes No campo da educação No campo da cultura Então Eu como professora Na UFMG Pude perceber De forma muito clara A presença De corpos negros De mulheres De corpos periféricos Dentro do campo universitário Que é também um campo Que faz parte De uma estrutura de poder E isso é muito legal E é muito interessante É muito bom Mas são esses ganhos políticos Que eu acho Que estão sendo combatidos Também Como ela mesmo falou Também É que é político Cultural e econômico Então acho que é só Assim Para concluir A gente tem que manter Essa resistência mesmo Porque Um processo de implantação Desse fascismo Ele vem devagarzinho Nas pequenas coisas Nos separando Nos colocando em conflito Com os nossos amigos E familiares E é mais ficar Um alerta mesmo E é interessante Que nessa conversa Que trouxe a igreja Eu lembrei De uma palestra Que foi a palestra Mais legal Que eu já vi Na minha vida Dentro de uma Bienal Foi na Bienal de São Paulo Uma palestra De uma pastora De uma igreja Que se chama Igreja Metropolitana Que é uma igreja inclusiva Que eu nunca Nunca tinha ouvido falar Dessa igreja E eu achei muito interessante O depoimento dela Enfim Para quem quiser pesquisar Acho que é bem legal E ela fala justamente De não ser Não ser aceita Dentro de algumas igrejas Evangélicas Que ela frequentava E ela Descobre essa igreja No qual ela Pode ser Ela mesma É uma igreja Que recebe Todos os Trans Todas as formas De vida E sexualidade Então E isso eu vi Dentro de uma Dentro de uma Bienal De São Paulo Onde eu não esperava De fato Trazer um tema desse E eu tive essa oportunidade Então acho que a arte Ela é esse lugar Sim De autonomia De pensamento De Sei lá De a gente entrar em contato Também com essas expressões Então é isso gente Obrigada Parabéns pela Iniciativa Desse encontro Muito legal De fato Poder discutir isso Muito bacana E muito importante Nesse momento Porque acho que são essas ações Que vão construir Resistência No processo político De retrocesso Que a gente está Vivenciando no nosso país E defesa das escolas Também Porque as escolas São lugares Importantes Para a produção De conhecimento E de autonomia É isso Obrigada Obrigada Brigida Convidar o Vilmar Quer dar um esclarecimento Aqui sobre o Cefá Não Ele é do Cefá Cefarte Desculpa Eu fiquei pensando Se valia a pena Fazer esse esclarecimento Mas eu acho muito importante A origem de toda essa conversa De todo esse problema Tem a ver com o registro Que um vereador fez De maneira inadequada De crianças e professores Que visitavam A Fundação Clóvis Salgado Eu acho importante esclarecer Naquele momento As crianças e professoras Frequentavam Sessões de cinema Festival de curtas Programado pela Fundação Clóvis Salgado Há pelo menos um ano atrás Eu era o responsável Para receber aquelas crianças Naquela manhã E os seus professores Talvez de nós Aqui foi eu Talvez tenha sido Testemunha De muitos desses momentos Que se tornaram vídeos E aí eu preciso fazer Esse esclarecimento É importante dizer Para vereadores e deputados Pessoas dessa cidade Que a Fundação Clóvis Salgado Não só recebe crianças Para visitar os seus espaços Como tem uma escola Com 580 alunos A nossa aluna mais nova Tem oito anos de idade O nosso aluno mais velho Tem quarenta anos Aula de teatro De música De dança De artes visuais Essas pessoas Os seus pais Têm respeito Por aquela instituição Levam seus filhos Para lá Estudarem todos os dias Eu acho que é importante Fazer esse esclarecimento A origem dessa conversa De todas essas questões Ela A origem Foi montada Através de uma mentira De uma forma desrespeitosa Onde aqueles que dizem Que estão Defendendo crianças Expuseram crianças De maneira desrespeitosa Também Colocaram em risco O trabalho De professores Que no seu dia a dia Lidam com essas crianças Educam essas crianças Todos os dias Eu acho que É importante esclarecer isso E seria importante também Que O tempo inteiro Evitaram falar O nome dessas pessoas Eu acho importante Falar o nome delas E responsabilizá-las Pelo mal Que elas causaram Aquelas crianças Aquelas famílias E aqueles professores Eu estou aqui Como educador Defendendo escola Sou professor Há 25 anos E tenho muita responsabilidade Não falo em nome Da instituição Mas digo para vocês Que todos os dias Quando acordo E vou para aquela escola Tenho uma missão Que é Educar crianças Cuidar delas E das suas famílias Obrigada Próximo A fazer consideração final Guigo Guigo Padua Eu queria voltar um pouco Numa fala Um comentário Que o deputado fez Da minha fala Eu não tenho problema Nenhum No fato De ser evangélico Católico Bandista Candomblé Qualquer coisa Convivo muito bem Inclusive com muito afeto Com várias pessoas De várias denominações O que me incomoda O que me incomoda profundamente É quando alguém De qualquer uma Dessas denominações Vai chegar e me impor O que eu posso ver O que eu não posso ver E de forma odiosa Em nome de um Deus Vingativo E odioso E punitivo Que eu acredito Que não seja Acredito mesmo Que não seja O Deus do Senhor Isso me incomoda Profundamente Outra coisa O senhor falou Em algum momento Que Quando eu falei Do direito De ver o que eu quero Não sei o que Que o senhor também Quer o direito Tem todo o direito Eu só não acho Que exista Uma imposição Por parte de ninguém De pôr exposição Lá no Palácio das Artes Existe uma decisão Eu tenho um monte De exposições De filme Que eu não me interesso A ver Eu não sou obrigado A ir lá ver Então O que eu quero Manifestar sempre É esse direito De fazer o que eu quiser E que não venham E outra coisa É o seguinte Existem abusos Existem abusos De todos os lados E os abusos Têm que ser coibidos Têm que ser punidos Por lei Existe lei Para isso Mas Tem sempre um problema Quem faz essas leis Quem está por trás Dessas leis Como é que essas leis São utilizadas Então a gente O tempo todo Prestando atenção Nisso também Como a gente tem Voltando no início Da minha fala A gente tem que Prestar atenção Nessa cortina De fumaça Que está sendo armada Para a gente Porque eles estão Mexendo com muitas Outras coisas E deixando para a gente Discutir coisas Muito Não superficiais Porque são importantes Mas muito menos Impactantes na vida Da gente Mesmo Eu sendo artista Como estão falando Da arte Mas tem coisas Muito mais sérias Que a gente não está Discutindo como deveria Muito obrigada Guigo Desculpa Desculpa Eu queria Agradecer Muito A deputada Marília Pela oportunidade Acho que eu aprendi Muito aqui Eu vi coisas E vi a coisa De prismas Que eu não tinha parado Para pensar Então foi muito útil Para mim Agradeço muito Obrigada Guigo Michelle Eu vou ser breve Eu vou começar Só porque você Dirigiu a palavra Que eu tinha falado Antes O Léo Só pegar esse gancho Anterior Que você falou Da repetição Que eu tinha falado Dessa repetição Que os meninos E as meninas Principalmente Que eu dou aula E é uma É um público De periferia E que sai repetindo Muita coisa De uma maneira superficial Que escuta Não sei onde Que escuta Mas sai repetindo Dos dois lados Como assim Dos dois lados Não Quem pensa como eu Sou só eu Não sei quem É que está pensando Como ela Tem alguém roubando Meu pensamento Que seja Que seja Só do seu pensamento Qualquer pessoa Nesse caso Eu concordo Plenamente contigo Acho que pode ser inserido De um lado De um lado Pode ser inserido Uma ideologia Léo Sim, sim Tudo bem Acho que as ideologias Estão aí Não vamos fazer o debate Aqui na mesa não Sim, sim Claro O que eu estava querendo Falar Sobre essa questão Da repetição É que Principalmente A arte E a educação Que eu estou Nesses dois Nesses dois Campos Eu não acredito Como uma profissional Dessas duas áreas Não acredito Numa construção Artística E educacional Que seja De doutrinação Ou de repetição A todo momento Eu estou aprendendo E ensinando Com aqueles meninos Com aquelas meninas A todo instante Não estou ali Pregando uma doutrina Inclusive Até me assusta Você falar Que eu estou ali Replicando o pensamento Inclusive Eu tenho aprendido Muito Com esses Adolescentes De periferia É lógico Que eu sou Uma provocadora E trago A minha formação E estou ali Provocando o pensamento A reflexão Principalmente Em torno da arte E em torno Das questões Sociais Porque é o meu Campo de trabalho Eu faço uma arte Que é política Que é crítica E que é social A todo momento Desde quando eu me entendo Como artista E profissional da área Que a minha atuação É nesse lugar Quando a gente Tem um pensamento De doutrinação Nesses dois lugares Ou em outros lugares Também na política É perverso É perigoso Porque perde a democracia Perde a oportunidade De eu aprender com você De você aprender comigo E aí Quando você começou a falar Eu nem sabia Quem era você Aí você começou a falar Eu estou assim Ai gente Que discurso é esse Aí eu fiquei assim Ai meu Deus Aí começou a falar Coisas interessantes Mas você ficou falando O tempo todo De você De você Que é egocêntrico Aí ficou falando Falando Aí depois Eu fiquei percebendo As suas pausas As suas entonações E fui identificando O discurso Que eu nem sabia Da sua religião Mas aí eu consegui Identificar pelo seu discurso Pelas suas pausas Pelo seu tom de voz A maneira como você Elevava a voz E eu sou atriz Eu estou te analisando O tempo inteiro Eu estou assim Gente Você aprendeu muito bem A dominar a palavra De uma maneira doutrinada E eu não quero Que os meus alunos Façam que nem eu Que falo E que nem a mim Que tem a língua presa Que gagueja Eu não quero Eu não quero Isso é uma maneira superficial Que eu estou falando Estou fazendo essa leitura Aqui física De você E eu estou vendo assim Realmente Realmente A doutrinação Está muito forte em você E vamos conversar Porque você é um representante Político Você está aí Nesse lugar E eu fico preocupada E vamos dialogar Porque o seu comportamento Me mostra Um pensamento De doutrinação Muito perigoso Para uma sociedade Que tem que ser Democrática É o que você estava falando Das diversas vozes Não quero sair falando Igual a você Não quero ter as mesmas pausas O mesmo pensamento E o mesmo tom De vós Né Então é isso aí Gente Obrigada pelo convite Obrigada Michelle Jonathan O que dizer Depois disso Muito obrigado A mesa Eu realmente Fiquei muito feliz Por poder Falar politicamente Do carnaval E aí eu tenho Uma série de apontamentos Assim né De preocupações Assim Eu também fui criado Numa família evangélica Cristã E aí Graças ao ser Que rege o universo A minha família Me ensinou A pensar fora da caixa Né Assim E aí Umas preocupações Que eu tenho Assim Não quero direcionar Nem ao deputado Assim Porque É uma coisa Que eu vejo No geral Né Assim Confundir É confundir o grito Do oprimido Com o que o opressor Faz há muitos anos Né Assim É difícil Para a gente Ler isso Poxa Eu só estou querendo existir Sabe Eu não estou querendo Mais nada Do que andar De mão dada Na rua Sem correr o risco De morrer Sabe É o mínimo E aí é muito fácil A gente chegar aqui E falar assim Mas eu amo todo mundo Mas eu gosto E chegar numa Politicamente Você vetar o casamento Você Sabe Você alimenta um discurso Que para você Não é doloroso E para você Não é violento Mas você alimenta O pensamento De muita gente Que é mais radical Que você E que acha Que pode matar travesti Que pode matar transexual Que pode chegar Em nome de Deus Infelizmente Em nome de Deus Que é um Deus Que eu sinceramente Não Eu acredito em Deus Mas não nesse Deus E aí falando da escola Me preocupa muito Porque a gente fala Na escola Que a gente quer Uma escola plural E tal Mas Uma escola plural Eu sou da Bahia Lá em Porto Seguro Eles tentaram fazer Um projeto de lei Que obrigava os professores A lerem a Bíblia Durante as aulas Aí eu falei assim Mas que escola plural Democrática é essa? Vai poder falar de Emanjá? Vai poder falar de Oxó? Se Oxum? Ou é só de Deus? Tem que pensar Sobre o que a gente quer falar Pode todas as religiões Ou só a sua? Todos os partidos políticos Ou só o seu? E aí eu começo A ter uma leitura Porque é uma leitura Que eu tenho há muito tempo Já convivendo com o Evangelho Inclusive que pensam Da forma parecida comigo E lembrar que os evangélicos São muito plurais Tem os inclusivos Tem uma porrada de coisa E é importante A gente também Poder conversar Mas pensando que existe Esse caminho De achar que agora Que a gente tem uma drag queen Cantando No Faustão É agora Em 2017 E isso afronta a quê? A que tipo de... O que é isso? Que tipo de afronta é essa? Então eu acho Na minha leitura Que o problema Não é a doutrinação A ditadura gay Não é nada disso É o problema Que a gente existe E isso que incomoda Não é tipo assim Ninguém está tentando fazer Seu filho virar gay amigo Ninguém sabe Não é isso Pelo amor de já Não tem nada disso A questão é A gente está querendo existir Apenas isso E isso não doutrina ninguém Eu querer viver Sem correr o risco De morrer na rua Ou porque sou de uma sexualidade Ou de outra Porque me visto De um jeito ou de outro Isso não é nada demais Eu entendo que você concorda E concordar aqui é fácil Muito fácil Aqui é fácil Aqui é fácil Eu quero ver Quando a gente vai defender Defender as políticas públicas Eu quero ver nesse momento Com todo respeito Eu falo isso Eu quero ver na prática Na política Quando a gente Porque defender aqui Com o seu direito De homem branco É muito fácil Eu quero ver defender No outro lado Que é o perigoso Que é quem sofre Quem apanha na rua Que não pode casar Porque é um grande absurdo Para a igreja Que não pode usar uma saia Porque tem um pênis Deixa as pessoas É isso É só não se meter Na vida de ninguém E está todo mundo bem Está todo mundo feliz Obrigada, Jonathan Professora Marta Artista plástica Marta Neves É porque aqui Eu estou falando Como artista Tenho muito orgulho De ser professora Mas estou falando Como artista Antes de mais nada Muito obrigada Pela oportunidade Muito obrigada Por termos aberto Esse canal Obrigada a todos Que participaram Agradeço especialmente Também a Tereza Potes Que se esforçou Para que isso Para que essa nossa reunião Acontecesse aqui Alguém tinha feito Uma pergunta O que a gente pode fazer Como artistas Para resistir A uma certa onda Fascista Eu não tenho Eu gostaria de ter A resposta Mas uma coisa Que me incomoda E aí não é só Em relação ao fato De ser artista Mas é que me incomoda Em relação às esquerdas De uma maneira geral E a gente é lógico A gente tem que ter direito Ao dissenso Não temos que concordar Todos Com todos Mas Dentro do nosso dissenso Nós Que nos dizemos de esquerda Estamos tão separados Estamos nos separando Nos rachando Tanto Se a gente continuar assim Como diz minha amiga Maravilhosa Do movimento de mulheres Olga Menário Que foi responsável Pela construção Da casa de referência Da mulher Tina Martins A Tatiana e Mátia Se a gente continuar assim A gente vai Desaparecer Acho isso desesperador Uma outra coisa Que eu gostaria de fazer É parabenizar O pessoal do Cefarte Parabenizar os professores Um respeito total Uma coisa que não se pensa Quando se fala No trabalho Naquilo que acontece Nas instituições Diversas instituições De arte E cultura Nesse país Exatamente Talvez pelo medo Do papel Que a educação tem De inclusão De discussão De pensamento De proposição De reflexão E de libertação Dos nossos corpos Sim Talvez por medo disso Não se pensa Que as pessoas Não estão soltas Dentro dos lugares Que crianças Estão ali Soltas Desamparadas E tal Existe O setor educativo Das instituições Que é fabuloso Inúmeros Inúmeros Cada vez mais Eu fui aprendendo Como artista plástica Respeitar Esse setor Com pessoas preparadíssimas Que acolhem famílias Que acolhem Crianças Que acolhem Adolescentes Que acolhem Todo mundo Convidando-os Não domesticando Seus olhares E nem Adestrando Seu pensamento Mas convidando-os A uma discussão Conforme a idade Conforme O grupo O que é Extremamente importante Então assim Parabenizo Aos setores educativos Das instituições Parabenizo Também o pessoal Do Cefato Os professores Pelo seu trabalho Que não costuma ser Mencionado E lembrado Diante do grande palácio Das artes Com suas óperas E espetáculos grandiosos Mas quem faz Cultura ali Cavando a coisa Diariamente Com muita dificuldade Mas com muita bravura É esse pessoal ali Meus parabéns A eles E todo o meu respeito Muito obrigada 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 Marta Antes de passar a palavra Para o Rômulo Eu pergunto Para A professora Tereza Você não quer Dar um fecho? Se quiser um segundinho Fala aí com a gente Antes do Rômulo Isso aí, né gente? Mãe Trabalhadora Boa tarde Eu fico muito feliz De estar acontecendo isso aqui Principalmente porque Eu acho que a gente está Num momento que a gente está Gerando pouca reflexão Então eu fico vendo Todo esse movimento A respeito da exposição Toda essa censura Toda essa questão Que as pessoas vão para as ruas Mas eu acho que as pessoas Estão conversando pouco E eu acho que a gente precisa Conversar sobre arte Então por isso que eu estou Propondo e tentando Começar um movimento De a gente fazer aulas públicas Nas ruas Ótimo Para a gente falar sobre arte Então eu acho que a gente Precisa ter esse movimento De maneira mais séria Menos carnavalesco Com todo respeito ao carnaval Mas da gente poder realmente discutir Porque eu acho que as pessoas Não estão entendendo Eu acho que a gente não pode desistir De conversar sobre arte Então esse é o recado Que eu quero deixar Fico muito feliz Eu lutei muito para a Marta Estar nessa mesa Porque eu acho que Eu tenho uma grande admiração por ela Eu acho que ela é uma grande artista E eu acho que ela Poderia estar falando aqui Do jeito que ela falou Eu senti muito orgulho De escutar e de ver Ela se posicionando Eu acho que ela é uma das artistas Que está sendo censurada Na exposição E sempre foi Não é de agora Que a gente vem acompanhando Então é isso Estou muito feliz E quero agradecer E infelizmente Eu vou ter que sair correndo Para buscar a menina em escola Ah, meu café é a vida É a cidade Está aí Quem quiser Uma hora a gente se tromba no café Mas, Tereza Eu queria te dizer Que a gente fez esse debate aqui hoje Também contando muito com o seu envolvimento Aqui é um lugar Que eu acho que a gente tem E trazer esses debates Que acontecem nas praças Nas ruas As lutas têm que estar aqui Mas a gente também não pode deixar De fazer as lutas nas ruas Então conta comigo Para as aulas Os aulões Porque eu também quero aprender Um pouco sobre essa liberdade artística Então pode contar com a gente Assim como você vê aqui Conta comigo para as ruas também Obrigada Obrigada Rômulo Bom, eu quero cumprimentar a todos da mesa Em nome da deputada Marília Campos E agradecer pelo convite Eu concordo Esses momentos São extremamente importantes Sobretudo nesse contexto Que a gente está vivendo Sentar e conversar sobre esse tema É fundamental E eu concordo com a Marta Concordo com a Tereza Sobre a importância De a gente trabalhar essa mobilização E queria conclamar Na minha consideração final Conclamar mais uma vez As pessoas que compõem o setor cultural Participarem dessa discussão Essa discussão tem a ver Com a nossa vida Com o nosso futuro Então é isso O caminho do coletivo Pode não ser o mais simples Mas sem sombra de dúvida É o mais efetivo Então nós precisamos nos unir Em torno dessa questão Que é uma questão muito séria Então é isso Obrigado Muito obrigada Rômulo Miguel Quero agradecer a deputada Marília O deputado Portela E a todos os nossos colaboradores Tanto da mesa Quanto da sociedade aqui representada Nós também somos sociedade Eu acho que o debate Parte por aí Eu acho que a gente tem que ocupar Cada vez mais todos os espaços Principalmente o espaço Nesse ambiente significativo Para manutenção E para fortalecimento da democracia Que é o parlamento Seja ele o estadual, o nacional Sejam os municipais Esse espaço Precisa ser cada vez mais ocupado Para a gente Que a gente possa defender E consolidar E consolidar No espaço legislativo Também a nossa luta E eu gostaria de terminar Com uma Reafirmando o nosso compromisso De Secretaria de Estado da Cultura Com a liberdade de expressão A partir de uma construção Coletiva Ouvindo as pessoas Para não ser monocrática O Palácio das Artes Aqui bem representado Tem sido aí o palco E será o palco Do grande encontro nacional Em defesa Da liberdade de expressão Da liberdade artística Isso é importante Que a gente tenha Isso muito claro E que nós possamos também Fazer uma reflexão Nessa nossa caminhada É aquela parte Da música do Guedes Um mais um É sempre mais que dois Então a gente tem que Aproveitar esse momento também Como diz a nossa Artista Plástica aqui Para fazer uma reflexão A respeito de como Nós estamos também Acolhendo Aqueles que querem Participar da nossa luta E que às vezes não é Daquele ou daquele outro movimento A gente sabe que existe Preconceito dentro dos nossos Próprios movimentos Existem distinções Existem separações Dentro dos próprios movimentos E por fim Deixar esse abraço Do secretário Ângelo Oswaldo E da nossa equipe De secretaria Com esse pensamento Com essa frase Que eu recebi No dia em que eu ganhei Este anel Este é um anel De Tucum E eu tive a grande felicidade De receber ele De uma pessoa Que colaborou muito Para a construção Desse projeto De democracia No Brasil Que se chama Dom Pedro Casaldáliga Que eu tive o prazer De morar com ele Durante dois anos Lá na Prelazer de São Férgio Do Araguai Uma pessoa Que devotou a vida A causa da liberdade A causa dos oprimidos Disse Falou assim João Você está saindo Do seminário Você ficou sete anos No convento Para ser frade Mas você está saindo Do seminário Não pode sair Como folha rasa Você tem que Sair Com um compromisso Mas você pode Só usar essa aliança Se você realmente Cumprir o compromisso E colocou no meu dedo E disse A causa de um oprimido É a causa De todos os oprimidos Que nós possamos Unidos nessa bandeira Por essa aliança maior Não esmolecer No nosso momento De luta Ocupar todos os espaços E acima de tudo Garantir Que a liberdade Que é o grande eco De Minas Gerais Possa refletir Por todo o Brasil Muito orgulhoso De participar Dessa mesa democrática Obrigada, Miguel Deixa eu falar Uma questão muito rápida Para todos e todas Que ainda estão aqui Eu tenho uma sensação Depois dessa audiência Que a missão Ainda não está cumprida Sabe? Missão cumprida Parece que ainda Me deixa a impressão De que nós estamos ainda Numa fase do debate Muito inicial Eu saio daqui Com muitas perguntas Mais perguntas Do que respostas Mas com algumas convicções De que, por exemplo Se a gente tem que radicalizar Hoje alguma coisa É radicalizar A luta em defesa Das liberdades Não apenas a artística Mas a liberdade política Liberdade religiosa Acho que A liberdade política Porque quando ameaça A liberdade artística Está ameaçando A liberdade política Está ameaçando A liberdade religiosa Então hoje nós temos Um ataque Não só no Brasil Mas no mundo Que é um ataque Às liberdades Para impor Uma unanimidade Em todos os sentidos Que não é essa Que a gente procura aqui Então eu saio Com essa convicção De que é importante Que a gente Radicalize a luta Em defesa das liberdades Também da democracia Porque liberdade sem democracia Democracia sem liberdade Caminham muito sintonizadas Juntas E a democracia Ela pressupõe Pelo menos uma questão Que é a convivência Com as diferenças E como a gente vive Num ambiente De muita intolerância E a intolerância Em relação Às diferenças O que a gente Mais vê Nessa visão De intolerância É você Generalizar Como se todas As religiões Fossem Contra as liberdades Artísticas Eu sou católica Mas não Visto a carapuça Do fundamentalismo De que estou aqui Querendo Perseguir A liberdade artística Mas não acho Que todos os católicos Têm essa visão Assim como Minha mãe é evangélica E nem por isso Eu acho que ela quer Ela tem essa visão De perseguir A liberdade artística Ela nem está preocupada Com isso Mas ela é evangélica Então acho que a gente Tem que ter um cuidado Uma cautela Muito grande Para não generalizar Mas também Não podemos Ser ingênuos De que não existem Aqueles Tanto católicos Como evangélicos Que querem transformar Todo esse debate Num grande palanque Eleitoral E querem aglutinar Uma base social Manipulada Para que eles possam Se projetar Nas disputas políticas Que estão próximas A ocorrer No nosso país Então eu acho Não é Não Não sinto Que é Essa postura do Léo Muito pelo contrário Eu disse O dia que ele me falou Eu vou na sua audiência Eu falei Vá mesmo E se tem uma coisa Que eu acho Corajoso da minha parte Fazer esse debate aqui Corajoso da sua parte Também estar aqui E eu acho Que isso é motivo Inclusive Do nosso reconhecimento Porque se a gente Querem construir Democracia Se a gente Querem de fato Abraçar as liberdades Nós temos que respeitar O diferente As diferenças Sem aceitar Nenhuma imposição Então eu termino Essa audiência Convidando todos E todas Para a gente Continuar essa missão Que eu sinto Que ela está Incompleta E me colocar À disposição De todos E todos aqueles Que defendem As liberdades Da democracia Colocar o nosso mandato E a minha Condição de parlamentar Neste momento Para construir De fato A democracia E a liberdade No nosso país E no nosso estado Muito obrigada Cumprida a finalidade Da reunião A presidência agradece A presença Dos parlamentares Do nosso parlamentar Especial Leo Portela Convoca os membros Para a próxima Reunião ordinária A determinação